Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência nos termos o parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater a situação das migrantes e refugiadas em Minas Gerais e de suas famílias, e de famílias lideradas por mulheres. Eu suspendo a reunião por alguns minutos. A reunião extraordinária da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, quero cumprimentar também todo o público de casa que nos acompanha nesse momento ao vivo pela TV Assembleia e nós vamos dar início agora à nossa audiência pública, então passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Essa reunião tem a finalidade de debater a situação das migrantes e refugiadas em Minas Gerais e de famílias lideradas por mulheres. Eu vou convidar aqui algumas pessoas para tomar assento conosco à mesa. Hoje a nossa mesa é um pouco mais volumosa do que o número de cadeiras que nós temos aqui, então não cabendo todas as pessoas aqui, essa primeira mesa aqui será a mesa estendida da audiência. Então, quem não estiver aqui, a gente entende que aqui faz parte também da nossa composição. Eu queria convidar para tomar assento à mesa conosco Juliana Miranda, ela que é coordenadora de projetos da Organização Internacional para as Migrações, registro e convido a tomar assento conosco virtualmente, Luciana Valadares Fernandes Barbosa, ela que é defensora pública já está conectada conosco virtualmente, já está conectada conosco virtualmente, registro também e participará conosco virtualmente, William Torres Laureano da Rosa, que é representante do Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados. Seja bem-vindo, William, bem-vinda, Luciana. Quero convidar também a tomar assento conosco Raquel Aparecida Jaguiar Oliveira Passos, defensora pública da Defensoria Especializada em Direitos Humanos, acho que ela não veio, desculpa, a Raquel não pôde vir, não pôde estar conosco. Convido Maíra Cristina Correia Fernandes, está aqui representando a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de Minas Gerais. Convido Alba Maria Barbosa Coura, ela que é psicóloga, membro da Comissão de Orientação em Psicologia e Imigração, Tráfico de Pessoas e Subjetividade do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, representando aqui Suelen Ananda Fraga, presidente do Conselho Regional de Psicologia da Quarta Região. Convido Jéssica Avelino, analista da proteção de serviço jesuíta a migrantes e refugiados no Brasil, representando aqui João Rafael de Santana, coordenador do serviço jesuíta a migrantes e refugiados em Belo Horizonte. Convidamos também Eliana Milene, Eliana Milene Pepino, agente de acolhida do serviço jesuíta a migrantes e refugiados. Convido também Laura Kesloia, representante do coletivo de mulheres imigrantes, CIO da Terra. Convidamos também Carolina Aguiar, representante da Cátedra Sérgio Vieira de Mello. Cabe aqui? Joia. Juliana está aqui. Juliana já está ocupando aqui, Maíra também. Ok. À medida que forem chegando mais pessoas, a gente vai registrando e... Professor Henrique, uma senta à frente, por gentileza. Pode se acomodar aqui, conosco. Fernanda Carvalho, também toma assento conosco à frente, por favor. E eu queria convidar... Dinah e... Saliei. Também gostaria que vocês tomassem assento aqui à frente. E eu queria convidar os convidados que estão aqui fora do plenário para tomar assento conosco aqui também. Quem quiser, quem se tiver vontade, pode se acomodar. Eu vou deixar. Eu vou deixar. Eu vou deixar. Eu vou deixar. Vamos lá. Ok, composta então a mesa, à medida que as outras pessoas forem chegando ou se conectando, a gente vai registrando, mas primeiramente eu queria agradecer a presença de todos e todas aqui, nós temos uma mesa bastante repleta de pessoas comprometidas com esse debate que nós vamos fazer aqui hoje, estudiosas, militantes, pessoas que já se dedicam há anos a esse trabalho de inclusão, de fortalecimento das políticas quando a gente trata da situação das migrantes aqui no Estado de Minas Gerais e também Brasil afora e mundo afora, então é uma mesa que vai poder trazer para a gente muitas informações, dados de pesquisas e também de outros estudos e iniciativas que o Estado de Minas Gerais pode intensificar para que possamos dar o devido tratamento a toda a população migrante. Eu, antes de tecer aqui as minhas palavras iniciais, eu queria destacar queria destacar que nós temos aqui hoje na Assembleia Legislativa de Minas um grupo de deputadas e de deputados que estão se debruçando sobre essa temática, uma temática que precisa ser discutida a muitas mãos, dos vários aspectos das políticas públicas, então a nossa audiência aqui se soma a esse esforço que já vem sendo trabalhado e construído desde a legislatura passada, que conta já com a presença de vocês nesses debates e a nossa ação é uma ação que vem demonstrar e também aprofundar a nossa legislatura nesse esforço coletivo que já vem sendo feito no Parlamento. Eu queria destacar que é muito importante para a gente hoje ouvir atentamente as iniciativas, nós sabemos que essa política teve um certo avanço aqui no Estado, mas a gente precisa de mais, a gente quer um maior atendimento para essa população e também uma maior integração das políticas em âmbito estadual, em âmbito federal e também em âmbito municipal. Eu queria tecer algumas palavras iniciais, mas considero muito importante ouvir esse coletivo que está aqui representado, de muita bagagem, de muita informação. Antes, eu queria registrar aqui a presença do Alexandre Noberto Canuto Franco, seja bem-vindo, viu? Alexandre, ele é diretor do Departamento de Migrações da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado. Alexandre, aqui é a nossa mesa extensiva, que hoje não deu para acomodar a todos aqui, mas no momento certo a gente vai passar a palavra que o senhor possa complementar para a gente. Então, gente, eu trouxe aqui umas anotações, eu queria ler para a gente poder situar um pouco, especialmente as pessoas que estão nos acompanhando de vários lugares de Minas Gerais e do Brasil. A situação das migrantes e refugiadas em Minas Gerais e de suas famílias, é esse o motivo da nossa audiência. Em todo o mundo, estamos vivendo uma crise sem precedentes de migrantes e refugiados. As famílias que são obrigadas a abandonar tudo e fugir de conflitos, de perseguições políticas, da pobreza e, inclusive, dos efeitos da crise climática. Minas Gerais precisa discutir essa questão e fomentar as estratégias de atendimento a essa população e de garantia dos direitos humanos. Como nos diz Papa Francisco, na encíclica Fratelletutti, vivemos todos em uma casa comum. Por isso, precisamos superar a lógica de nós versus eles. Não podemos querer ver a nacionalidade antes de toda a nossa humanidade. Todos nós somos seres humanos e precisamos ter direitos básicos garantidos. Perante a crise mundial de refugiados, migrantes e apátridas. O objetivo da audiência é debater a situação dessa população em Minas Gerais, em especial das famílias lideradas por mulheres. E durante a nossa conversa aqui, nós vamos perceber que os estudos mostram que mulheres e que mulheres negras em situação de refugiadas ou migrantes são também as que mais sofrem com as desigualdades, com o preconceito e com a falta de direito a políticas públicas. De acordo com os dados da Organização Internacional para as Migrações, são mais de 58 mil imigrantes de centenas de nacionalidades registrados e residem em 499 municípios mineiros. Olha a quantidade de municípios envolvidos na nossa discussão hoje aqui. Entre 2018 e 2021, cerca de 500 brasileiros que emigraram para outros países retornaram para Minas Gerais. É preciso considerar e ter atenção que a discriminação contra as mulheres e meninas, infelizmente, também é causa do deslocamento forçado. Muitas vezes, a situação é agravada por outras circunstâncias, como a origem étnica, deficiências físicas, religião, orientação sexual, identidade de gênero e origem social. Os caminhos que as mulheres percorrem em busca de refúgio são repletos de riscos. Elas são expostas à violência sexual, física e psicológica, incluindo a exploração sexual e laboral cometida por grupos criminosos ou até mesmo por pessoas de suas comunidades. Mesmo assim, elas enfrentam os perigos de longas jornadas para chegarem a um lugar onde possam viver sem violência. Sabemos que, muitas vezes, os cuidados com a família recaem sobre nós, mulheres. Um desafio ainda maior nessa jornada. Aumentam as preocupações com a garantia de alimento, de saúde e educação. Em 2021, o Comitê Estadual de Atenção ao Migrante, Refugiado e Apátrida, enfrentamento ao tráfego de pessoas e erradicação do trabalho escravo em Minas Gerais, iniciou a construção do primeiro plano para tratar sobre o tema. Esse foi um projeto apresentado aqui na Assembleia, o Projeto de Lei 3.221, de autoria da minha colega, deputada Leninha, que já foi, inclusive, aprovado em primeiro turno em plenário. Além da preocupação com o acesso aos direitos básicos, tais como saúde, educação, moradia e trabalho digno, precisamos garantir uma estrutura para o acolhimento dessas pessoas a fim de que elas encontrem em Minas Gerais um novo endereço para viverem em segurança. Eu queria aproveitar também esse início de semana, que nós aqui no estado de Minas Gerais, especialmente aqui em Belo Horizonte, enfrentamos a dura realidade das alterações climáticas. Tivemos dias insuportavelmente quentes, culminou ontem com uma boa chuva, que acabou amenizando o clima. Mas eu queria chamar a atenção porque a questão climática, ela também impacta o mundo como um todo, mas ela também é um dos motivos de deslocamento forçado de uma parte dessa população. Uma realidade que não está distante de nós. Nós temos visto nos últimos dias o enfrentamento de uma seca histórica, por exemplo, na Amazônia, onde as comunidades estão ilhadas, as famílias ribeirinhas estão sem acesso à água e também não tem como pescar o seu alimento, que é fonte de renda. Então, como vão viver nessa situação? E, de acordo com alguns levantamentos que nós fizemos, os refugiados climáticos, eles têm alguns motivos, os principais motivos deles são, porque eles buscam outros locais. escassez de água, diminuição da produtividade no campo como um todo, temperaturas muito elevadas, aumento do nível do mar, o que leva à perca das terras, então não tem como manter-se ali naqueles lugares, e os eventos climáticos grandes, como grandes tempestades, ou, dependendo do lugar, muito frio. Então, esses são alguns dos dados que a gente trouxe para poder balizar um pouquinho aqui, introduzir um pouco esse assunto, mas nós vamos ouvir especialistas e militantes aqui, nesse trabalho, que já é um trabalho que vem sendo construído aqui, que eu reafirmo a nossa condição aqui de somar esforços nesse debate. E, para iniciar a nossa conversa, eu queria convidar a Carolina, Carolina Guiá, para fazer suas considerações, ela está sentadinha ali conosco, ela que está representando aqui a cátedra, Sérgio Vieira de Mello, pode falar um pouquinho sobre a cátedra, e traz para a gente aqui suas impressões, suas informações, reflexões, angústias, e caminhos que você percebe que o Estado de Minas Gerais pode intensificar para garantir os direitos humanos a essa população. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada, deputada. Queria saudar todas, colegas e colegas de mesa, também os colegas que nos acompanham online, dos ativistas, das organizações internacionais, dos companheiros e companheiras da luta em defesa das populações migrantes e refugiadas. Agradecer o convite para estar aqui hoje, compartilhando um pouco da nossa trajetória e na Universidade Federal de Minas Gerais, no âmbito de uma rede, hoje, já relativamente consolidada, de universidades públicas, comunitárias e privadas, em todas as unidades da Federação Brasileira, que tem desenvolvido políticas de ensino, pesquisa e extensão para populações migrantes. Minas Gerais tem o privilégio, eu diria, de ter as suas grandes universidades federais, Belo Horizonte, o FMG, o Campus Belo Horizonte, a Federal de Juiz de Fora, a Federal de Uberlândia, além de parcerias também com a PUC Minas e algumas novas universidades que têm entrado nessa rede. Então, hoje, já somos, pelo menos, quatro universidades distribuídas no território mineiro que têm atuado com essa agenda, com uma forte ênfase local. Então, precisamos, eu acho, aproveitar essa capilaridade, esse potencial do Parque Universitário Mineiro para não só trabalhar essa temática com qualidade, desenvolvimento de pesquisas e diagnósticos mais precisos, e aí eu vou falar um pouquinho de algumas iniciativas que temos desenvolvido nesse sentido, mas também de usar esse parque universitário como um elemento fundamental da política de integração, sobretudo no ensino superior. O próprio Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados tem hoje uma meta ambiciosa de ter 15% da população refugiada no mundo até 2030 cursando ou concluindo o ensino superior, e o Brasil tem, eu acho, um papel fundamental para o alcance dessa meta, tendo em vista que hoje a gente tem uma rede de universidades com vagas, editais específicos, que visam, obviamente, abrir o espaço universitário para essa população, entendendo que a educação é uma forma de socializar, de integrar a vida comunitária, que a universidade é muito mais do que um título acadêmico, ela é também um meio, eu acho, de sociabilidade importante na comunidade. No caso de Minas Gerais, a deputada já adiantou, eu acho que precisamos pensar isso, o fato de que o Brasil entrou na rota, vamos dizer assim, das migrações sul-sul nos últimos 20 anos, que Minas Gerais tem tido um peso maior nesse processo migratório também nos últimos 10 anos, em função de alguns fluxos importantes, e também em função de políticas voltadas para o atendimento dessa população, e eu chamaria atenção para a política de interiorização, alavancada desde 2018 pelo governo federal, que vai, obviamente, ter um impacto direto na chegada de muitas das pessoas de origem venezuelana, em muitos desses municípios mineiros, que não tinham, até então, uma transição ou experiência com populações migrantes e refugiadas. Então, acho importante chamar atenção para essa necessidade, em primeiro lugar, de uma coordenação mais próxima, mais atenta, dos diferentes entes governamentais, e aí saúdo o papel dessa Assembleia Legislativa, e desse grupo de deputadas, que tem estimulado, eu acho, a construção de um espaço público, de discussão de propostas de políticas públicas coordenadas e transversais para esses grupos. E aí saúdo Alexandre Canuto, que tem tocado essa agenda, e já colocando também que nós, como universidades, fizemos uma conferência livre com os nossos alunos e alunas migrantes, pesquisadores e professores nacionais e migrantes, e fizemos uma extensa contribuição ao plano estadual, para pessoas migrantes, refugiadas e apátridas, que, felizmente, não tivemos muito retorno sobre esse processo, acho que fica também o convite para sabermos mais há quantas andam e para que a Assembleia, esse gabinete, possa também acompanhar um pouco dessas iniciativas e nos ajudar a avançar na discussão dessa política pública em nível estadual. Nós fizemos recentemente, junto, inclusive, com colegas da APUC Minas, uma pesquisa grande sobre pessoas venezuelanas interiorizadas e abrigadas no Brasil, obviamente que isso não reflete a totalidade da experiência migrante, na realidade, eu diria que grande parte da população migrante, dos quase 2 milhões estimados que residem no Brasil, uma parte importante dessa população não precisa da ajuda do Estado, não precisa de políticas públicas, são pessoas que já estão bem integradas, algumas na sua segunda, terceira geração, mas precisamos entender que esse é um grupo muito heterogêneo. Eu vou falar um pouquinho do que a gente conseguiu compilar de forma muito rápida sobre essas pessoas venezuelanas, em parte porque esse é o principal fluxo de atenção hoje da política migratória. Carolina, a gente tem um protocolo aqui de cinco minutos, mas pode concluir sua fala? Primeiro que eu vou falar só questões muito específicas sobre a questão da desigualdade de gênero, porque essa é uma pesquisa que tinha como foco a dimensão de mulheres da população LGBTQIA+, migrante, em situação migratória de origem venezuelana, e a gente sabe que há uma dimensão interseccional da experiência migratória, ou seja, a dimensão da nacionalidade, do pertencimento étnico-religioso, são elementos estruturantes das dinâmicas de desigualdade, mas nós verificamos e temos dados, eu acho que corroboram muito claramente o impacto da questão do gênero para a capacidade de inserção, seja no mercado de trabalho, seja nos diferentes níveis educacionais, seja do ponto de vista da discriminação e da violência, e do acesso a direitos e garantias básicas assegurados no marco normativo brasileiro. E isso vai aparecer em todas as unidades e regiões da federação. Só para vocês terem uma ideia, as taxas de desemprego entre mulheres de origem venezuelana é de 18%, dos homens venezuelanos é de 6%, interiorizados, e a média brasileira é de 11%, ou seja, as mulheres de origem venezuelana enfrentam uma realidade do desemprego, da dificuldade de inserção laboral que é muito superior às dificuldades das mulheres brasileiras, que já não são poucas, e muito superior à dos homens, particularmente dos homens que têm, vamos dizer, a mesma nacionalidade. Dos rendimentos também, os dados são muito importantes para apontar que as mulheres chegam a receber três vezes menos do que o rendimento médio dos trabalhadores brasileiros. no caso dos homens venezuelanos, o rendimento é de cerca de duas vezes inferior. Então, a gente está falando não só de uma inserção laboral que é mais difícil, mas que também é mais precária do ponto de vista da subsistência material dessas mulheres. Discriminação por serem venezuelanas e, particularmente, por serem mulheres venezuelanas. Nós entrevistamos duas mil pessoas interiorizadas venezuelanas com um desenho amostral que nos permite fazer inferências sobre a totalidade da população venezuelana nessas regiões pesquisadas. E os dados apontam que 25% das pessoas venezuelanas já sofreram alguma discriminação no Brasil por conta da sua nacionalidade. Então, esse é um dado que também nos parece alarmante para chamar atenção para o problema da xenofobia e da necessidade de se pensar o tema da interculturalidade. Temos bons exemplos também no Brasil. Acho que não são só coisas ruins que fazemos, dificuldades que temos. Acho que o Brasil tem também uma das coisas que o programa de interiorização vai alavancar e, enfim, eu acho que reflete um pouco da história institucional brasileira com a política migratória e são os dados, por exemplo, sobre a regularização migratória. A gente, a despeito dos problemas, particularmente, do fluxo de refúgio, de alguns gargalos administrativos importantes que têm que ser resolvidos nas esferas devidas, nós temos um percentual bastante significativo de pessoas migrantes e refugiadas documentadas no Brasil. E isso não é uma conquista trivial. Nos nossos dados da pesquisa, 95% das interiorizadas eram documentadas. Isso diz respeito também a como a política é desenhada, porque é uma política que pressupõe que essas pessoas têm que estar regularizadas para entrarem no fluxo da política pública. Então, é muito importante pensar, eu acho, transversalmente o acesso a essas plataformas quando falamos desses direitos. E chamar a atenção também, na experiência venezuelana, eu estava falando com o Henrique, da natureza familiar dessa migração, porque isso também altera a natureza das políticas públicas que a gente precisa desenhar. Então, por exemplo, a política de interiorização focou muito, originalmente, numa modalidade de interiorização que chama-se vaga de emprego sinalizada, em que essas pessoas iam para municípios onde já tinham garantido alguma vaga de trabalho. E o que vai acontecer quando a gente olha para os dados ao longo desses aí, quatro, cinco anos da política? Que as vagas de emprego sinalizado acabaram privilegiando homens e homens solteiros. Então, a gente tem hoje, por exemplo, uma composição muito maior de mulheres e mulheres com filhos que estão em situação de abrigamento em Roraima do que... Então, você tem uma política pública que, em alguma medida, produz um perfil de seletividade e que condena muitas dessas mulheres que poderiam e teriam condições de reconstruir suas vidas em outros lugares a permanecerem, muitas vezes, contra a sua vontade nesses espaços fronteiriços. Então, eu encerro a minha longa fala aqui para deixar esse recado a respeito da centralidade, se pensar a dimensão de gênero para a política migratória em nível estadual e municipal, saudar a iniciativa da Prefeitura de Belo Horizonte. Temos participado ativamente do desenho da conferência municipal, estamos otimistas com esse avanço, temos municípios em Minas que têm servido, eu acho, de pioneiro, têm um papel pioneiro para a política do Estado, juiz de fora, contagem, e esperamos que outros municípios possam seguir essa trilha. Obrigada. Carolina, você tem dados sobre a conferência, quer compartilhar, já tem informações? A conferência vai acontecer 24 e 25 de novembro, o site da conferência já está no ar, eu não sei ele, mas podemos compartilhar no site da Prefeitura da Secretaria Municipal de Direitos da Cidadania, não é? Vai ser na PUC Minas, na Praça da Liberdade e teremos conferências livres municipais também, então a ideia é que o próximo mês de outubro, início de novembro, estejamos mobilizados para pensar essa pauta aqui em Belo Horizonte. Ótimo, importante a informação, quem quiser acompanhar mais, depois a gente traz mais algum outro dado, como se inscrever, mas a sua fala não foi longa não, Carolina, e trouxe para a gente também aqui um pouco dessa perspectiva do que é o trabalho desta comissão, que é a Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, e esse recorte que você apresenta da pesquisa, trazendo o quanto a questão da empregabilidade, do rendimento, e até a própria questão da discriminação impacta sobre a vida das mulheres. Essa comissão tem esse compromisso de trazer para a centralidade dos nossos debates esse recorte de gênero tão importante para que a gente avance em todas as políticas públicas e a política de imigrantes não fica fora dela. Então, muito obrigada. Agora eu vou passar a palavra para a Juliana Miranda, ela que é coordenadora de projetos da Organização Internacional para as Migrações, e está aqui disponível com a palavra, pode usar esse microfone. Gente, antes da Juliana, quem quiser participar conosco aqui, depois da explanação da mesa, nós vamos ter espaço para que vocês possam também intervir, colocar ponderações, pontos de vista, somar aqui as informações que estão sendo trazidas. Então, todos e todas que estão participando podem ficar à vontade para contribuir. A nossa equipe vai passar aqui com uma inscrição para vocês, eu estou sem a fichinha aqui, mas é só vocês preencherem direitinho que a gente faz a organização da ordem de fala. Tá bom? Juliana, seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada, deputada. Boa tarde a todas, todos e todos aqui presentes. Cumprimento a deputada Ana Paula Siqueira, presidente dessa comissão, e a deputada Ale Portela, também vice-presidente dessa comissão, e saúdo. Com muita alegria, todos os colegas e autoridades aqui presentes. A OIM agradece o convite por participar dessa audiência. É uma honra estar aqui, espero poder contribuir um pouco com esses debates. Bom, eu preparei uma fala, minha fala é um pouco menos espontânea, mais lida, mas de todo o coração para tratar essa temática que me é muito cara e é muito cara também para a OIM. Bom, a década de 2002 foi bastante significativa para o Brasil no campo migratório, registrando-se uma forte presença de imigrantes de diversos países, em especial dos nacionais do Haiti e da Venezuela. A nova realidade migratória que se desenhou a partir de 2010 impulsionou a criação em 2017 da nova lei de migração, bem como de outras normativas e instrumentos jurídicos que colocou o Brasil numa posição de vanguarda nessa matéria. Entretanto, esses avanços não extinguiram importantes desafios enfrentados pela população migrante, tais como barreiras no acesso a serviços públicos e programas socioassistenciais, falta de moradia e emprego dignos, discriminação, xenofobia, dentre outros. Se focarmos essa análise no recorte de gênero, perceberemos que o rol de desafios enfrentados exclusivamente pelas mulheres migrantes é infinitamente mais extenso. Violência baseada em gênero, feminicídio e outros tipos de agressões como assédio moral, sexual, falta de equidade no trabalho, salários mais baixos do que os recebidos por homens, com a mesma qualificação e função, dificuldades de acesso ao mercado formal de trabalho, especialmente para mães solo e chefes de família. As mulheres em geral e em particular as mulheres migrantes se sobrecarregam por conjugar responsabilidades oriundas de sua incorporação nos espaços produtivo, reprodutivo e público. E é imperioso um olhar sensível para a questão de gênero no debate político migratório. A feminização das migrações, que é um termo amplamente utilizado nos últimos anos, ele identifica três importantes fenômenos. O primeiro é o aumento quantitativo de mulheres migrantes no cenário global. Segundo dados do relatório mundial da OIM de 2022, 48% das pessoas que migram são mulheres. Aqui no Brasil esse cenário é um pouquinho diferente, porque dos cerca de 2 milhões de migrantes internacionais que nós temos, cerca de 39% são mulheres. Mudança no perfil mundial e maior visibilidade do universo feminino no âmbito migratório. Essas três características é que compõem o fenômeno da feminização das migrações. Então, se no passado a gente tinha mães, filhas, irmãs que costumavam acompanhar ou se reunir aos homens para viajar para o exterior, hoje cresce cada vez mais o número de mulheres com o projeto migratório individual que se deslocam por razões de trabalho e não raramente como as principais provedoras do lar. E essa nova tipologia de migração feminina, na maioria das vezes, é consequência da emancipação alcançada pelas mulheres nas últimas décadas. E se não é uma consequência dessa emancipação, essa migração, esse deslocamento geográfico visa justamente essa emancipação. Contudo, essa migração pode ser sinal de um lado, essa migração pode ser sinal de empoderamento por parte da mulher, mas muitas vezes ela não representa uma melhoria em termos de autonomia e de acesso a direitos, justamente pela maior vulnerabilidade que essa sobrecarga de responsabilidades traz à mulher. Na última década, a feminização da migração levou diversas agências das Ações Unidas, incluindo nós, a OIM, a dar ênfase no recorte de gênero e na análise dos dados migratórios. Então, em dezembro de 2021, e acho que eu também menciono na mesma pesquisa referida pela professora Carolina, o ONU Mulheres, o Acnur e o UNFPA publicaram uma pesquisa aplicada pela Fundação IPAD da UFMG, no qual uma das conclusões dentre as diversas trazidas aqui pela professora, muito bem explanadas, que as mulheres venezuelanas que residem no Brasil têm maior probabilidade do que os homens de estarem desempregadas ou subdesempregadas. E as que estão empregadas, especialmente as mulheres negras, ganham, em média, um valor muito inferior ao valor aferido pelos homens. Em média, elas ganhavam mil e poucos reais e os homens uma média de mil e quinhentos. Sigo. Pode seguir, Juliana. Obrigada. Em 2022, a OIM publicou um estudo cujo objetivo foi mensurar o grau de integração de imigrantes venezuelanos e haitianos no Brasil por meio da aplicação de um índice da OIM chamado Índice de Integração de Imigrantes, IPL. Esse estudo foi aplicado em 901 beneficiários do Programa de Transferência de Rendas da OIM, o CBI. E a pesquisa, essa pesquisa, ela apontou que tanto na comunidade haitiana quanto na comunidade venezuelana, as mulheres migrantes têm pontuações de integração mais baixa do que a dos homens, sendo que as mulheres haitianas são as que apresentam menor pontuação de integração entre essas duas nacionalidades entrevistadas. e o estudo também concluiu que em ambas as nacionalidades, as mulheres com diplomas de bacharel ou técnico possuem uma mesma pontuação de integração do que homens com ensino fundamental ou médios. O Brasil experiencia um momento de intenso debate envolvendo a migração, trazendo um potencial de mudança em seu modelo jurídico e de políticas. No nível federal, a Secretaria Nacional de Justiça confirmou a realização para julho do ano que vem da Comigrar. Na esfera estadual, Minas Gerais vivenciou em meados de 2021 a realização de conferências livres capitaneadas pela CEDESI, nas quais se buscou ouvir e entender as principais violações de direitos sofridas pelas populações migrantes. Essas conferências impulsionaram a criação de conselhos e planos municipais, respectivamente, nas cidades de contagem e juiz de fora. E, recentemente, como bem mencionou também a professora Carolina, estou repetindo, a gente está em sinergia nos nossos discursos, mas com palavras e ênfases diferentes. Menciono a iniciativa da Prefeitura de Belo Horizonte com a intenção de realizar a segunda conferência do município para as populações migrantes, que será levada a cabo em novembro desse mês, no próximo mês. E menciono ainda a propositura do PL 3200 de 2021 de iniciativa da deputada Leninha, que cria uma política estadual para a população migrante e foi aprovada recentemente em primeiro turno por essa casa. A OIEM se alegra de poder ter participado da construção de todas essas iniciativas mencionadas, destacando seu apoio ao Estado de Minas Gerais e a diversos municípios, seja por meio da certificação e da plataforma Migra Cidades, seja por meio da sua presença física no Estado ou pela implementação de projetos de assistência direta a migrantes, como é o projeto Oportunidades. Em todas as suas ações, projetos, políticas e atividades, a OIEM busca integrar a perspectiva de gênero, garantindo que questões cruciais vinculadas ao gênero, bem como a persecução de igualdade de gênero, sejam centrais em suas atividades. Mulheres, homens e crianças, dentre outros grupos, vivenciam problemas de formas diferentes devidos aos seus distintos papéis na família e na sociedade, bem como as dinâmicas de poder que existem entre esses diversos grupos. Essas diferenças podem limitar o acesso de certos grupos a recursos, oportunidades e serviços. E compreender e abordar essas preocupações é crucial para a formulação de políticas públicas, programas, ações no campo das migrações. A OIEM acredita que esse é um momento propício para relembrar a importância de se integrar à perspectiva de gênero nos debates de migração e acreditamos também que a inclusão, que essa inclusão de gênero corrobora com o nosso princípio de promover uma migração segura, ordenada e digna para o benefício de todos. Agradeço novamente a nossa participação e espero ter contribuído de alguma forma nesse debate. Obrigada. Agradecemos, Juliana, pela sua explanação robusta. Queria até pedir, Juliana, se for possível, depois de deixar conosco esse material, seu escrito, para a gente poder trabalhar também sobre ele. Aproveitar para registrar a presença da nossa vice-presidenta da casa, a deputada Leninha, está aqui conosco, tomou assento conosco também aqui à mesa. Registrar a Leninha aqui no começo da nossa acolhida para a audiência. Nós fizemos o registro do seu projeto de lei, projeto 3.200, e 200 de 2021, que está tramitando aqui na casa, já aprovado em primeiro turno. Vamos trabalhar para que ele possa ser aprovado nas próximas etapas. Agradecer muito a sua presença. Nós vamos passar para mais uma participante, depois a gente abre a palavra. E eu queria agradecer, Juliana, por essa, toda essa contextualização, e o foco aí no recorte especial da questão de gênero. A gente fica, sim, cada vez mais absurdada, quanto nós, mulheres, em quaisquer das nossas condições, nós estamos em situação de posição inferior aos homens, justamente quando a questão é trabalho, é renda, e são oportunidades. obrigada pelas suas colocações. Agora, eu quero convidar uma participação virtual. Vou convidar aqui a defensora pública federal, Luciana Valadares Fernandes Barbosa, para a sua contribuição. Luciana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde a todas e todos. Inicialmente, eu agradeço muito o convite, excelentíssima deputada Ana Paula Siqueira, também cumprimento aqui a deputada Alê Portela, a deputada Leninha, e todas as demais membros e membros da mesa, todas as pessoas aqui presentes, especialmente mulheres, imigrantes e refugiadas. E agradeço muito o convite que foi feito à defensoria para participar desse debate. tão importante. Eu sou Luciana Valadares Fernandes Barbosa, sou defensora pública federal, estou atualmente coordenando o Grupo Nacional da DPU de Migração, Refúgio e Apatridia. A Defensoria Pública da União é uma instituição autônoma e permanente que, de acordo com a Constituição brasileira, tem como função, como expressão e instrumento do regime democrático, a orientação jurídica e a promoção dos direitos humanos e a defesa em todas as instâncias dos direitos individuais e coletivos das pessoas em situação de vulnerabilidade. e a DPU trabalha aí, junto com tantos outros órgãos da sociedade civil, diuturnamente prestando assistência jurídica e promoção dos direitos humanos de migrantes e refugiados. Tem um ponto aqui inicial que eu sempre gosto de destacar, que é a necessidade da gente ter a preocupação de incluir migrantes para participarem desses eventos de forma que a fala não seja apenas dos órgãos de estados ou entidades da sociedade civil, mas também dos próprios migrantes que estão destinatários e que experimentam na pele todas essas decisões e encaminhamentos que se traçam nos mais diversos debates. É importante lembrar que ninguém fala pelos migrantes, que eles têm a sua própria força. A preocupação da Defensoria Pública da União é que sempre que se for falar de migrantes seja possível dar-lhes a voz. E esse espaço de fala, é claro que não se reduz a audiências públicas como a presente, mas também deve abranger todos os foros em que haja a discussão de quaisquer políticas públicas voltadas a migrantes que são delas destinatários, seja no âmbito de secretarias, ministérios, no Conar, no CNIG e na Assembleia Legislativa, no Senado, na Câmara, como já tem sido feito, por exemplo, com a construção de protocolos de escuta e diversas iniciativas tão importantes. Enfim, a gente precisa muito internalizar essa necessidade de ouvir migrantes para darmos os passos na formação de quaisquer políticas públicas que venham, seja do legislativo, executivo ou de outro órgão. E ouvir os migrantes é concretizar o princípio que está ali na participação cidadã do migrante no artigo 3º inciso 8º da lei de migração. E eu fiz aqui alguns breves apontamentos sobre mulheres migrantes e refugiadas em Minas Gerais. Primeiro, a questão da prevenção à violência de gênero e os direitos sexuais e reprodutivos. Desde 2006, eu vou reforçar aqui a existência da lei Maria da Penha, que trata da violência doméstica e familiar contra a mulher, sugere formas de prevenir e combater essa violência e que fala que constitui crime justamente qualquer forma de violência física, psicológica, sexual, patrimonial, moral contra a mulher, praticada por seu companheiro, por qualquer pessoa da sua família e prevê a concessão de medidas de proteção imediata às mulheres quando a violência é denunciada. Destaco também que no Brasil é crime, qualquer ato sexual contra o menor de 18 anos ou qualquer relação sexual não consentida. Que no Brasil também o aborto é permitido em três condições, a gravidez que coloca em risco a vida da mãe a encefalia fetal e a gravidez resultante de estupro. Mas muitas vezes, e aqui é o ponto central em relação a mulheres migrantes, mulheres migrantes tão distantes de suas redes de apoio são mais suscetíveis à violência e não tão conscientes dos seus direitos sexuais e reprodutivos no Brasil. E a ausência de conhecimento sobre o direito é uma grande barreira ao seu exercício. Então, eu ressalto aqui que é necessário promover a educação em direitos humanos para que as mulheres e homens migrantes tenham consciência da legislação brasileira protetiva. E é essencial ainda que a gente desenvolva programas de acolhimento culturalmente adequados e que criem espaços de fala e proteção para mulheres migrantes. Agora, eu vou tocar num ponto aqui também que já foi tangenciado, principalmente pela fala da Carolina e o Juliano também tocou nesse ponto, que é a prevenção à xenofobia e a necessidade de uma perspectiva interseccional entre a questão da migração, o gênero, a raça, orientação sexual, dentre outras tantas interseccionalidades. A xenofobia, ou seja, atitudes preconceituosas ou comportamentos que rejeitam ou excluem com base na percepção de que a pessoa migrante é estranha ou estrangeira à comunidade, a sociedade é humanidade, já vou concluir aqui, em razão do crescimento do fluxo migratório e é necessário a gente refletir sobre a xenofobia a partir de uma perspectiva interseccional e que considere a migração, preconceito de gênero, preconceito racial, enfim, trabalhar para a sua desconstrução. Então, a gente precisa pensar aqui em políticas públicas que fomentem o empoderamento econômico, que fomentem a educação e que fomentem a educação em direitos humanos para desconstruir as práticas discriminadoras e, por fim, vou retaltar apenas um ponto de interseccionalidade que ainda acho que não foi tangenciado aqui, que eu acho extremamente relevante, que é a interseccionalidade entre gênero, migração e a questão indígena. A gente tem hoje uma população significativa de imigrantes indígenas em Belo Horizonte e que nesse processo de interiorização elas encontram muitas dificuldades de reproduzir suas práticas culturais. Várias medidas têm sendo tomadas como construção de protocolos de escuta, mas a gente ainda tem um longo caminho para ser percorrido e entre os principais desafios está justamente o fomento de atividades laborativas que preservem as práticas culturais dos povos tradicionais como fomento ao artesanato e escolas culturalmente adequadas. São essas as minhas breves considerações. Muitíssimo obrigada. nós agradecemos Luciana pela sua contribuição por esses pontos que vieram acrescentar aqui à mesa do debate essa questão das ações inclusive ela traz aqui sugestões de fortalecimento da ação de conscientização dos direitos fomento das atividades laborativas considerando inclusive as expressões culturais da população indígena são aspectos que a gente também vai se debruçar um pouco mais eu queria muito te agradecer pela presença pelo tempo que você pôde estar aqui conosco também nesta audiência viu obrigada bons trabalhos e contem com a gente aqui contem sempre com a gente aqui na assembleia tá bom vou passar a palavra agora para nossa querida deputada Leninha para suas considerações Leninha seja muito bem vinda aqui a mais uma audiência aí que está sendo organizada inclusive para somar esforço ao trabalho que já vem sendo construído desde o mandato passado obrigada presidenta eu queria cumprimentar então a Luciana que acabou de falar o Alexandre que vai falar que representando a CEDESI a Alba o Willian a Jéssica a Eliane Laura Carolina Juliana a Mayra enfim e vocês que estão aqui também nos acompanhando nessa tarde que nos acompanham também pela TV Assembleia ou pelas redes sociais queria parabenizar nossa presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres a deputada Ana Paula eu sempre digo quanto mais de nós melhor para as lutas aqui na casa então nós não temos nenhum problema principalmente nós mulheres de achar que esse tema é de tal deputada os temas são todos nossos então quanto mais de nós melhor a luta ganha força aqui dentro da casa então estando na vice-presidenta da vice-presidência é uma honra grande mas também uma responsabilidade da gente dar continuidade ao trabalho iniciado na legislatura passada como bem lembrou e eu queria cumprimentar inclusive o Henrique que está aqui do Serviço Jesuíta mas também a gente dialogou muito com o pessoal da Acnu da OIM nós dialogamos muito na construção do nosso projeto de lei aqui na casa afinal a gente não vive a situação do migrante apesar de eu vim do norte de Minas eu lembro que os primeiros venezuelanos o Arauz chegaram lá inclusive os jesuítas tiveram um núcleo lá e a partir dali a gente começou a discutir com a Secretaria de Estado qual que era a política do Estado para os migrantes não só os que chegam em Belo Horizonte na região metropolitana mas também os que chegam pelo interior do Estado e a gente tinha muito e tem até hoje muitas organizações como a Cáritas os jesuítas a Aquino enfim muitas organizações que estavam atuando já com os migrantes e por isso a gente também entende que é papel do Estado das prefeituras de fazer o debate sobre a política para a migrância e para a gente é fundamental esse recorte não só de gênero mas também de raça porque a gente percebe que de fato são as mulheres as mulheres negras enfim o nosso povo que mais sofre com a ausência de uma política pública capaz de responder às necessidades humanas nós estamos falando de gente nós estamos falando de gente que atravessa a fronteira de gente que passa por muitas barreiras de gente que se esforça muito para chegar nesse país e esse país não pode virar as costas para essa população por isso ao propor o projeto de lei a gente demorou inclusive a colocar em votação e nós estamos com problema no segundo turno porque é claro né gente nós temos pessoas aqui na casa e acaba que faz um debate muito contrário do que a gente faz e apresentam emendas ao nosso projeto que desvirtua completamente a política por isso que a gente tem que fazer muitas negociações aqui na casa para que o projeto não perca a sua característica original que foi construída não por nós que estamos aqui dentro mas por todos vocês que atuam com essa temática seja na universidade pessoal da PUC seja nas organizações então a gente fez uma síntese desse debate para transformar esse projeto em lei mas transformar em lei não é suficiente não basta só isso e eu queria inclusive fazer esse relato eu já cobrei muito da secretária Elizabeth Jucá de qual que é o orçamento que na maioria das vezes inclusive a prefeitura de Belo Horizonte tinha muito mais grana para colocar para acudir o povo do que o próprio estado e aí eu queria fazer referência à secretária Maíra que não está mais na secretaria da prefeitura mas a Rosilene continua com esse trabalho vai ter essa conferência se encontra agora aqui em Belo Horizonte então é encarar com seriedade com o compromisso de gestores e protetores das vidas se essas vidas vieram de fora do Brasil também merecem ser cuidadas se essas vidas estão aqui no nosso estado é sobre a nossa proteção sobre o nosso cuidado que essas vidas devem permanecer então mais do que aprovar o projeto de lei que a gente vai ainda lutar muito para ser aprovado no segundo turno é a gente fazer com que o governador que inclusive fez uma fala xenofóbica há um tempo atrás que o governador Zema sancione essa lei mais do que sancionar a lei que o governador Zema permita e a gente vai lutar muito que a gente inclua no orçamento do estado recursos para a política de imigrantes aqui em Minas Gerais então é um desafio grande mas nós fazemos a luta aqui entender que nós não estamos sozinhas né deputada Ana Paula a gente tem as organizações nacionais internacionais enfim as próprias lideranças da população de imigrantes para a gente poder seguir aqui com a força necessária para a gente fazer os enfrentamentos aqui na casa então o que depender da nossa continuidade dessa luta vão poder contar com a gente e esse processo é isso né de construção mas para mim a gente precisa materializar uma lei materializar significa colocar programas projetos que incidem diretamente na vida das pessoas sejam principalmente das mulheres de proteção seja na violência sexual patrimonial seja na violência física psicológica mas acima de tudo criar oportunidades fazer com que as pessoas tenham suas vidas de volta depois de tanto caminho percorrido fazer com que as pessoas tenham a política pública para recomeçar e o recomeço em qualquer lugar do mundo não é fácil mesmo nós que migramos de um lugar para o outro no nosso próprio país a gente sofre imagine ultrapassar a barreira da língua da cultura enfim são desafios e para isso a gente precisa fazer com que o governo do estado meu recado inclusive para a CEDESI meu recado para a Elisabeth Chucá é que a gente consiga reunir forças para termos orçamentos mais robustos para o próximo ano a gente colocar aqui na discussão que já chegou na casa do orçamento do ano que vem recursos e garantir esses recursos para a gente ter um programa de estado dialogando com as prefeituras ninguém está aqui isentando as prefeituras dessa responsabilidade não mas elas sozinhas também não vão resolver nem as organizações ou a gente faz esse multirão esse pacto de proteção das vidas dos refugiados os apátridas enfim todos aqueles que estão nessa condição ou a gente vai ficar nessa conversa que eu nunca gostei muito ficar falando falando e pouca ação concreta e prática o pragmatismo para a cana ativa das pessoas é fundamental então vamos seguir aqui nesse debate eu espero né Ana Paula que a gente nos requerimentos aprovados dessa audiência a gente consiga fazer trazer essa materialidade necessária claro que nós vamos garantir nossa votação do projeto de lei ainda esse ano nós vamos voltar em segundo turno mas mais do que isso é transformar na prática a vida das pessoas então meu abraço parabéns mais uma vez eu estava em outra audiência ali que é dos pescadores e pescadoras então aqui na casa é assim né a gente recebe as pessoas vai lá dar o recado em nossa contribuição mas eu vou permanecer nessa daqui porque eu vim para participar foi dessa aqui porque eu considero não a mais importante mas a gente tem um caminho andado e é esse caminho que a gente precisa ter clareza junto com vocês das coisas que nós precisamos fazer aqui no parlamento mas também no governo de estado muito obrigada vamos juntas e juntas obrigada muito bom deputada leninha e só reafirmando colaborando ainda mais com essa construção a gente vem de uma experiência muito interessante a legislatura passada onde a nossa atuação conjunta sempre trouxe para as pessoas de Minas Gerais mas sobretudo para as mulheres resultados muito interessantes colocando a pauta do direito das mulheres em primeiro plano conquistando espaços importantes no cenário nacional inclusive a Assembleia Legislativa de Minas Gerais é a primeira assembleia em vários aspectos da política para as mulheres né Leninha em destaque seja na luta contra a violência política de gênero contra algumas iniciativas na violência política na violência doméstica e familiar como também na maior inclusão das mulheres em várias áreas então esta força coletiva especialmente as mulheres aqui na casa foi que fez também com que a maioria de nós estivesse releita né Leninha para dar sequência ao trabalho que nós iniciamos na difícil legislatura do ano passado que foi uma legislatura ainda pautada e marcada pela pandemia né então ter também essa clareza de que essa é a nossa missão né e nós mulheres todas nós sabemos nós nunca estamos olhando apenas para nós nós sempre estamos olhando para a coletividade né e é isso que faz com que a presença também de mais mulheres no espaço da política melhora não só a nossa vida como a vida da sociedade como um todo e às vezes as pessoas que não conhecem tanto do processo legislativo né nossa mas quanto tempo para aprovar um projeto né que demora fizemos aquelas discussões mas é assim mesmo porque os projetos eles precisam ser aprovados na ideia inicial por isso também que a participação de vocês é extremamente importante que as audiências públicas são importantes porque depois vão servir de subsiste para os outros colegas deputados inclusive muitos deles e delas que nem estiveram aqui na legislatura passada portanto não tiveram oportunidade de se debruçar sobre esse assunto então os status também dessas audiências vão para os deputados para as deputadas para somarem conosco aqui nessa luta bom eu quero agora convidar a Laura Laura que esloia estou pronunciando seu nome certo Laura é representante do coletivo de mulheres migrantes e da terra para suas contribuições que insiste em Belo Horizonte para nos abraçar fortalecer e cuidar umas das outras nesses sete anos de trabalho nos acolhemos e existimos graças à presença de mulheres de diversas nacionalidades colombianas haitianas argentinas peruanas chilenas congolesas caboverdianas ecuatorianas venezuelanas senegalesas entre outras passamos esses anos defendendo que somos terra fértil sem fronteiras reivindicando nossa capacidade de gestar e parir ideias e lutas assim como gerar vida e criar seres humanos nossa composição dentro do coletivo e todas as frentes de trabalho que temos lá com o passar dos anos foi mudando se adaptando às necessidades que foram surgindo nesses sete anos a área de português por exemplo está conformada majoritariamente por companheiras brasileiras e é a responsável por ofertar as mulheres migrantes a língua como primeira ferramenta para que tenham autonomia no país sem a qual o acesso a saúde trabalho educação se veriam comprometidos e também o acesso ao idioma que permite que alçem suas vozes para se posicionar e denunciar situações de violência de gênero de raça e classe e de origem por exemplo assim como as outras áreas do coletivo esta área trabalha voluntariamente desenvolvendo um plano de trabalho bem elaborado desde seu planejamento até a sua execução e assumindo a imensa responsabilidade de subsidiar a integração social dessas mulheres depois de sua entrada no país visto que ficam jogadas à própria sorte tanto no acesso à língua quanto em outros âmbitos de suas vidas como veremos a seguir uma vez que se busca a vida em terras estrangeiras é fundamental conseguir se comunicar bem como gerar renda para si e para os seus assim surge a área de geração de renda que vincula a necessidade de ter autonomia econômica a importância de sentir-se valorizada como mulher artesã ou cozinheira e saber que tudo aquilo que pode ser feito com as próprias mãos em uma mistura de amor e saudade vai ser apreciado pela sociedade na mesma medida o acompanhamento social bilingue realizado pelo coletivo já preservou muitas companheiras de situações de violência de doença e de samparo acompanharam situações nas quais tiveram de intervir no direito à saúde mediar a comunicação entre médicas e pacientes para passar noites em hospitais viajar para outras cidades a fim de garantir o bem-estar das mulheres buscar abrigamento chegamos a ponto de ter que nos posicionar para que uma mulher em situação de extrema vulnerabilidade não fosse para um abrigo para pessoas em situação de rua para que outra mulher contra a vontade dos médicos pudesse exercer o direito sobre o seu corpo e tirar o dil o que fazia que fazia ter hemorragias ou de outra companheira que não consegue trazer o filho de oito anos pela falta de um visto que não pode ser obtido pela insegurança nacional do país de origem estes exemplos dentre tantos outros casos evidenciam várias questões da população migrante que os órgãos públicos não conseguem enxergar em meio a todo este processo de adaptação temos também nossa área cultural que rescata a nossa ancestralidade a nossa alma migrante a celebração da vida e o desejo de compartilhar o acervo cultural que trazemos em nossa bagagem e que só tem acrescentar a essa cidade assim é preciso criar espaços para que as nossas culturas latino-mefricanas como nos ensinou Lélia Gonçalves sejam enriquecidas com o encontro as partilhas e a propagação de nossa riqueza cultural a sociopolítica é uma área que também existe dentro do coletivo e se concretiza depois que percebemos que muitos dos problemas que precisávamos solucionar não estavam em nossas mãos se não nas mãos do poder público nesse caminho de diálogos e construção de propostas atualmente estamos fazendo parte da comissão organizadora da segunda conferência municipal das populações migrantes de Belo Horizonte que já mencionaram Carolina Juliana que vai acontecer em novembro desse ano e a nível nacional em junho do próximo ano está sendo convocada a segunda comigrante que é a conferência nacional e na qual precisamos estar presentes temos a necessidade de pronunciar e levantar as vozes também como Estado essa caminhada que a gente está se propondo é muito longa é árdua e ainda temos muito que trilhar pela frente os direitos são conquistados por meios de luta e é através do engajamento coletivo que conseguimos construir outros mundos mais inclusivos acolhedores e justos para as populações migrantes refugiadas de apátridas por parte de nós mulheres migrantes do coletivo CIO da Terra tem nosso compromisso para seguir atentas para continuar juntas e para continuar lutando até que isso todo que a gente está sonhando seja concretizado é isso muito bem Laura muito bem trazido aqui todas as questões todas as angústias e realidades dessas mulheres uma busca pela retirada da invisibilidade quando você foi tratando aí vários aspectos inclusive da saúde da saúde reprodutiva há questões que passam desapercebidos quase invisíveis não é invisível para quem sente mas é invisível para todo esse sistema e para toda essa política pública que hoje a gente deseja que possa abrigar melhor acolher melhor todas nós obrigada viu pela sua contribuição vamos convidar agora nossa participação virtual quero passar a palavra agora para o William Torres Laureano da Rosa ele que está aqui é representante do alto comissariado das Nações Unidas para Refugiados seja bem vindo William boa tarde boa tarde a todos todas todes gostaria de agradecer muito o convite em nome do Acnur principalmente a deputada Ana Paula Siqueira e a deputada Leninha pelo convite agradeço demais é uma grande oportunidade é um é um grande oportunidade estarmos aqui podemos falar de um tema bastante importante hoje nós temos no mundo um pouco mais de 110 milhões de pessoas em condição de refugiadas dentro delas mais da metade são de mulheres crianças que diuturnamente são forçados a abandonar os seus lares em prol de busca de uma melhor qualidade de vida de proteção busca de uma situação melhor para sair de situações de violação de direitos humanos são conflitos que acontecem sempre que forçam essas pessoas então a abandonar os seus lares os dados aqui do Brasil também mostram uma paridade bastante importante uma mudança como já foi comentado do padrão da chegada de pessoas em deslocamento forçado o que faz com que cada vez mais mulheres ou acompanhadas ou sozinhas chefes de família estejam então chegando pelas fronteiras de Pacaraima por conta da situação venezuelana ou mesmo então aqui pelo aeroporto de Guarulhos onde um grande número de solicitações de refúgio são sempre chegam de forma bastante constante o que nos faz cada vez mais precisar elaborar pensar e ter a questão de gênero nas nossas políticas pensar então em como fazer projetos como tratar essas questões de forma mais específica questões de violência de gênero são próprias da situação de condição de refugiado dessa questão deslocamento das perseguições que acontecem muitas das mulheres são impactadas antes do deslocamento por questões de violência de gênero isso não é incomum nos casos de deslocamento e pensando tanto em mutilação genital pensando em estupro como arma de guerra e outras tantas situações que vão acontecer o que nos faz então pensar muito de forma muito detalhada e tentar de alguma maneira minimizar os impactos psicológicos que isso acontece que isso gera para que possam então recomeçar as suas vidas no país de asilo onde elas se encontram então é bastante importante coloco aqui passo coro algumas das falas que já foram feitas falando da importância da necessidade de se pensar temas de saúde mental para que essas mulheres de fato possam de alguma maneira serem apoiadas pela pela rede de apoio pela rede de proteção que se encontra em Belo Horizonte especificamente em Minas Gerais mas é claro em qualquer lugar onde elas estejam então que a gente possa ter esse elemento bastante claro da necessidade de se pensar a saúde mental dessas mulheres do ponto de vista da empregabilidade gostaria de acrescentar que o que nós observamos muito também para além dos dados que já foram apresentados pela professora Carolina e por outras falas que foram feitas de que há uma questão importante dessa falta de rede de apoio e mantendo essa necessidade e essa fala da questão própria de como a localidade está organizada por conta é claro de que essas mulheres como chefe de família ou mesmo pelo papel que desempenham nos lares tem maior dificuldade de alcançar a integração e portanto a empregabilidade uma vez que tem dificuldade de encontrar lugares ou mesmo encontrar algum apoio para deixar seus filhos durante o período do trabalho o que dificulta então também bastante essa situação além disso a situação própria da mulher e como ela se encontra hoje nessa integração nos preocupa muito porque vemos cada vez mais um alto risco de situação de moradia precária e um alto risco de insegurança alimentar decorrentes não só dessa falta dessa dificuldade de integração da situação que foi apresentada dos baixos salários mas também de toda essa dificuldade que elas já enfrentam e da necessidade então de de estar na localidade fazer esses deslocamentos esses deslocamentos que são sempre constantes então nunca na situação de refúgio da condição de refugiado esse deslocamento tende a ser bastante constante tende a ser um deslocamento para diversas cidades então até chegar em Belo Horizonte essa mulher provavelmente já deslocou para duas três quatro localidades então cada vez mais essa dificuldade de integração vai levando a dificuldades maiores eu fico por aqui agradeço demais e a disposição para o que for necessário muito obrigado muito obrigada William nós agradecemos aqui a sua disponibilidade também está mais uma vez conosco trazendo né gente dados aqui também interessantes para aumentar ainda mais as reflexões aqui a questão da saúde mental dessas migrantes a questão da empregabilidade e sobretudo a questão das moradias precárias e da insegurança alimentar né a gente sabe que boa parte dessas mulheres também trazem consigo os seus filhos e a questão da insegurança alimentar é algo que certamente provoca e nos convoca né a uma ação conjunta integrada para garantir o mínimo que cada ser humano tem que ter dependente do espaço onde ele ocupa do lugar de onde ele veio né uma questão de humanidade sobretudo então obrigado viu William pela sua sua contribuição eu vou convidar agora a Jéssica Jéssica Velino ela que é analista de proteção de serviços jesuítas a migrantes e refugiados e na sequência depois a Jéssica nós vamos passar para a Eliana boa tarde boa tarde de todo mundo aqui presente meu nome é Jéssica Velino sou analista social do serviço jesuíta a migrantes e refugiados gostaria de agradecer em nome do serviço jesuíta esse convite nesse diálogo tão importante que a gente enfrenta no nosso dia a dia cada um que está aqui presente a gente vai junto em vários casos e na maioria de mulheres também em muitas dificuldades que a gente enfrenta e desafios o serviço jesuíta a migrantes e refugiados é uma instituição sem fins lucrativos que tem como principal missão essa proteção e promoção dos direitos e garantias dos refugiados e migrantes no Brasil nós estamos presentes em mais de 50 países e aqui no Brasil em 5 escritórios e a gente vai acompanhando e tem como objetivo acompanhar essa inclusão e autonomia dos migrantes aqui no Brasil que é muito importante e é justamente por isso que eu vou pontuar algumas das nossas percepções e dados nos nossos atendimentos nos últimos anos que vai trazer aqui essa necessidade desse diálogo que é muito importante bom ano passado o serviço jesuíta atendeu mais de 581 mulheres e desses foram 2.007 atendimentos no ano passado entre várias áreas que a gente vai entrar aqui um pouco mais adiante e esse ano a gente atendeu mais de 3.460 pessoas migrantes e dentre esses quase 1.500 são mulheres 1.500 atendimentos somente de mulheres entre vários desafios casos muito sensíveis que a gente enfrenta junto com elas e não só em Belo Horizonte a gente está aqui o escritório está em Belo Horizonte mas a gente também seja de forma online e também até mesmo vai fisicamente em outras cidades então a gente está vendo cada vez mais essa necessidade de buscar de prestar esse atendimento em outras cidades mais distantes busca de serviços públicos entrando em contato conosco para justamente discutir casos mais desafiadores então assim a gente sabe que durante todo o deslocamento a mulher migrante ela enfrenta essa dupla vulnerabilidade por ser mulher e também por ser migrante e muitas delas já vem do seu país de origem então ela já sai nessa violação de direitos humanos sofrem opressões então se coloca em lugares de violência todo o tempo até esse caminho então como a gente sabe também o Brasil é signatário de inúmeras convenções tratados de direitos internacional e para internalizar nós temos aqui várias leis federais estaduais mas assim a gente precisa além do papel realmente ter ações locais e regionais justamente para cumprir todas essas leis que nós somos signatários é um compromisso então eu vou trazer aqui só um um artigo da lei 13.445 que é a lei de migração que é um dos princípios e garantias dos migrantes e refugiados aqui no Brasil que é da acolha humanitária a garantia do direito à reunião familiar a igualdade de tratamento e de oportunidade ao migrante e seus familiares inclusão social laboral produtiva do migrante por meio de políticas públicas então esses são os compromissos que a lei 13.445 traz para a gente poder cumprir todo o Brasil inclusive e a gente também tem percebido através dos nossos atendimentos que o número de mulheres tem crescido muito porque a migração ela aumenta como as outras colegas já falaram a migração por mulheres em si tem aumentado não só elas sozinhas mas elas como pontos focais de famílias e isso faz com que seja um desafio cada vez maior e com muita necessidade de trazer políticas públicas aqui para atender elas e garantir esse direito que elas têm aqui e faz também com que elas tenham essa responsabilidade maior porque muitas são mães solo tem muitas outras dificuldades durante o dia a dia e é essas pontuações que a gente vem trazer aqui que é o que a gente enfrenta no escritório desafios então um dos primeiros é o idioma acesso à informação então o fato da migrante não conseguir se comunicar direito as meninas já trouxeram aí essa necessidade delas terem esse acesso à educação acesso ao idioma mas que isso também não seja como apenas como uma barreira que o idioma não seja apenas como uma barreira que ela pode ser vista como uma potência também que muitos vêm falando vários idiomas com uma formação muito muito diversa e que a gente tem que saber como empoderá-las servir como um ponto positivo também mas claro que o idioma é um desafio que a gente enfrenta e o idioma também ele enfrenta esse desafio entre várias outras áreas que a gente acompanha a documentação também que é um outro ponto muito importante a gente vê uma busca muito a gente vê uma busca muito grande pela regularidade de migratória e isso tem muita preferência por exemplo do homem principalmente quando é uma família é o homem que vai eu vou fazer toda a documentação da minha família então a mulher acaba tendo essa dependência social essa dependência técnica acaba que o homem é um vínculo com a sociedade entre ela que fica em casa na maioria e a sociedade fora então acaba que isso agrava muito a situação nela do Brasil e também educação então ainda que o Brasil disponha de programas de ingressos de refugiados a formação da mulher nem sempre é possível justamente porque ela é a que a maioria é a que fica em casa é a que tem as responsabilidades maiores em casa então acaba que o acesso a um ensino público de qualidade uma formação profissional ela não é muito permitida e elas ficam fica mais difícil de elas permitirem reconstruir as suas vidas e também essa visibilidade e representatividade social e cultural e aí eu vou passar para a Eliana que ela vai complementar as minhas falas com outras percepções que a gente tem visto boa tarde tudo bem eu sou a Eliana agente de acolhida também no serviço jesuíta e sou migrante eu sou da Argentina agradeço também o convite esse espaço de diálogo e para complementar o que Jéssica estava falando sobre o nosso atendimento e da nossa experiência lá no escritório outra das dificuldades que enfrentam e enfrentamos as migrantes quando chegamos aqui no Brasil é o acesso ao mercado de trabalho que às vezes por outros motivos como o idioma a falta de ter tempo para estudar o idioma ou fazer um curso e também as vagas nessa questão que igual outras mulheres também aqui falaram sobre essa dificuldade de acesso acaba sendo uma dificuldade para as mulheres que estão em casa sair para o mercado de trabalho e se inserir corretamente no mercado de trabalho o acesso à rede de saúde também que é uma dificuldade muito grande porque a regularização migratória é a base para ter as outras coisas o acesso por exemplo ao CRAS fazer o cadastro único e a partir disso você ter acesso a todas as outras coisas da assistência social e muitas das vezes pela tarefa que a mulher desenvolve em casa de ficar com as crianças com a família é dificulta ela chegar no escritório fazer a documentação e conseguir acessar as coisas o benefício aos benefícios então assim é tudo uma coisa relacionada a outra e acaba sendo uma consequência de várias dificuldades a violência que também outras mulheres aqui citaram a violência psicológica de gênero também é uma grande a gente tem observado bastante ultimamente no escritório o tipo de violência principalmente psicológica porque muitas mulheres são dependentes do marido do esposo completamente dependentes economicamente então para elas acessarem algum tipo de benefício para fazer alguma coisa na sociedade inclusive para por exemplo ir no escritório coisa mínima talvez elas tem dependem do esposo do marido e acaba sendo uma dificuldade para elas serem atendidas e acessar a isso às vezes a gente também observa que por falta da comunicação por idioma que é a principal barreira a questão do idioma às vezes é difícil entender por parte dos órgãos públicos principalmente acolher essas mulheres porque tem que ter a paciência de ver que a mulher vem com os filhos vem com as crianças vem com um tanto de coisas às vezes vai de ônibus e tem que chegar lá ou em qualquer lugar e tem que ter paciência e ainda por cima as pessoas não compreendem ela por causa do idioma então assim uma coisa que a gente vê de importante coloca como importante a questão dos intermediadores culturais para ter esse acesso mais fácil a todo o órgão público ou inclusive até mesmo as organizações sendo que já tem várias que tem essa questão pelo menos em questão do idioma a gente também falou um pouco sobre bom por isso que falando sobre esse último ponto no nosso escritório muitas das vezes principalmente Jéssica e a equipe da proteção acompanha essas mulheres na polícia federal onde elas tem que ir para fazer as coisas porque precisam de alguém que fale ou ajude elas acessarem essas coisas que são mínimas como eu falei para ter acesso a outras coisas que acaba sendo outra consequência então essa parte de violência de gênero é muito importante porque a gente já fez acompanhamento de muitas mulheres que passaram às vezes meses sem serem compreendidas por órgãos serviços públicos acabam sofrendo violência institucional também e ficam com medo então assim a gente tivemos muito casos disso então a gente até vê essa importância de intermediação cultural dos próprios servidores funcionários terem esse conhecimento a gente vê a importância por exemplo de uma formação sobre imigração e refúgio dessa escuta sensível e personalizada de forma cultural e também abrigos especializados específicos para mulheres migrantes famílias isso é muito importante e também essa formação também para elas informação é uma certa forma de poder que elas vão ter ali de saber o que elas têm direito deveres a gente já teve muitas migrantes com medo de denunciar às vezes até mesmo de entrar com divórcio guarda porque falaram que elas não tinham direito então isso é muito importante elas terem esse conhecimento então esse é um pouquinho do que a gente vive no dia a dia e é isso obrigado vamos agradecer aqui a Jéssica Avelino a Eliana Milene pelas contribuições Eliane a gente fica observando né hoje seu esforço aqui de fazer trazer para a gente uma fala com português bem aplicado aqui imagino que a gente gostaria que todas as outras pudessem também desfrutar dessa oportunidade porque você se fez muito compreendida aqui e a gente sabe que não é realidade né gente para pedir ajuda para comunicar sobre uma necessidade ali é uma fronteira imensa que os migrantes passam mulheres homens e que a gente realmente precisa se atentar a isso eu vou deixar uma perguntinha aqui já para a hora que a CEDESI for fazer uso da palavra ela falou aqui para a gente sobre intermediadores culturais né falar um pouquinho como é que está isso tangenciaram isso aí na estrutura do governo tá só para a gente poder saber do plano logo na hora que abrir a palavra para a gente poder falar também um pouquinho mais sobre bom avançando aqui eu vou convidar agora a Alba Maria Barbosa que está aqui representando gente a Suelen Ananda Fraga que é presidente do conselho regional de psicologia da quarta região bem-vinda Alba obrigada boa tarde pessoal eu agradeço né a deputada Ana Paula deputada Leninha que também pelo convite e agradeço também a presença das demais colegas então né eu sou trabalhadora de políticas públicas assim mais especificamente na política de assistência social minha fala vai passar um pouco por isso também dessas experiências que a gente tem na atuação dos serviços públicos né só localizando assim enquanto CRP eu também agradeço esse convite né ele partiu também da comissão de migração refugiados e tráfico de pessoas subjetividades é uma comissão que funciona no CRP desde 2021 ela iniciou seus trabalhos a partir de um GT um grupo de trabalho que se iniciou em 2020 né e o objetivo assim a necessidade de se formar um grupo específico dentro do CRP parte desse encontro que os psicólogos tem né e quando vão trabalhar nas políticas públicas que é o maior campo de atuação dos psicólogos com esses públicos que tem suas especificidades e que muitas vezes a gente não tem uma formação adequada né pra tratar esse público a gente não tem um conhecimento adequado e a gente faz essa escolha de se articular em coletivo pra poder tratar dessas questões é importante dizer também que a comissão né do CRP publicou em 2021 um guia também com orientações dos psicólogos para atendimento das populações em situação de migração refúgio e tráfico de pessoas também nessa publicação a gente tem algumas colocações também importantes sobre o atendimento de mulheres migrantes né é um pouco assim tudo perpassa tudo que já foi dito aqui dessa importância de se considerar a questão de gênero dentro de uma polaridade né de como que isso aparece assim a partir das experiências das diversas mulheres migrantes que estão exteridas em diversos contextos aí né assim tem vivências interseccionais então a gente nunca pode reduzir esse grupo a uma simples categoria né mulher ou migrante a gente tem uma série de especificidades aí é e aí me chama atenção assim né já pensando um pouco dentro dessa atuação nas políticas públicas de fato como que as mulheres migrantes elas estão muito isoladas assim em relação ao espaço público né então são grupos de mulheres que ficam restritas muitas vezes ao espaço doméstico mesmo é muito interessante essa experiência né que a Laura traz do Cio da Terra que é uma experiência de politização de mulheres migrantes então é muito bonito quando ela traz esse movimento das mulheres né se associando em coletivo e se tornando visíveis mesmo enquanto um grupo assim que tem suas demandas né pro poder público isso é difícil da gente ver enquanto política pública e a gente tem algumas barreiras também de acesso a esse público né uma das questões que a gente observa é como que esse público se visibiliza muito a partir de situações sociais muito agravadas né então a gente encontra coletivos de imigrantes por exemplo em situações de acolhimento institucionais que são do serviço social ou com alguma situação de saúde muito agravada que demanda uma atuação urgente ou um contexto social também que quando você chega perto você vai saber daquela família quando já tem conselho tutelar envolvido né tem algumas questões educacionais mais graves também envolvidas então um ponto assim que eu acho que é uma contribuição que a gente tem né pra essa pra essa proposta do PL né assim tentando contribuir assim dizendo da importância da aprovação é que a gente precisa de fato assim de criar estratégias de prevenção assim de prevenir situações de agravos sociais que esse público enfrenta né no momento a gente tá apagando incêndio assim quanto política pública sabe um ponto que eu acho que a gente né considera na verdade que é importante assim são criar mecanismos né de ter equipamentos enfim que concentrem que a gente possa também concentrar essas demandas né que seja um equipamento de referência da população migrante é importante pra poder visibilizar que os municípios né o estado tem um um serviço específico pra esse público facilita a chegada né assim facilita-se entender como um público de alvo de políticas públicas também o que mais eu acho que é um pouco isso mesmo né assim as pessoas as colegas já disseram isso eu acho que é importante a gente pensar na visibilização da mulher migrante como um público que precisa ser visibilizado como um agente político na sociedade é interessante também a gente pensar estratégias de fomento né de participação do público migrante nos conselhos que a gente tem nos diversos conselhos que a gente tem da sociedade civil né que formulam ajuda a construir assim são propositivos em relação a elaboração de políticas públicas importante dizer também né que a comissão do CRP ela está presente também na construção da primeira da segunda conferência imigrante de Belo Horizonte na figura do Henrique também demais colegas e é isso assim né então pronto dentro do tempo mas é só para fortalecer né gente assim que é muito importante a gente de fato visibilizar essa pauta Minas Gerais tem sido um estado que tem mais da região sudeste né tem sido um dos estados que mais recebe a população migrante a gente vê que é um público que tem um vínculo muito fragilizado com políticas públicas isso é um problema né assim a gente ainda não consegue potencializar um atendimento adequado a gente fala de barreiras linguísticas mas a gente tem muitas barreiras culturais também então muitas vezes esse público essas mulheres elas são de fato assim penalizadas mesmo quando elas conseguem chegar na política pública elas chegam penalizadas né ah mas por que que seu filho fica sozinho em casa ah mas por que que você leva seu filho na situação por exemplo de indígenas o aral para fazer coleta ah mas por que que você não inseriu seu filho na escola ah mas por que você não trouxe seu filho no centro de saúde porque ele está apresentando sei lá x demanda lá de saúde né então a gente ainda não consegue de fato entender que tem questões culturais aí que perpassam esse acesso a gente precisa mesmo como agente público agentes públicos né de se capacitar mesmo assim para entender os contextos das populações que a gente atende e a gente precisa de fortalecer a existência desses coletivos né a gente não vai conseguir criar estratégias de acompanhamento a gente não vai conseguir na verdade ser uma rede de apoio para essas mulheres né enquanto política pública sem o fortalecimento desses coletivos mesmo que vão combater vão combater o isolamento e a invisibilidade da população desse público e é isso gente obrigada nós agradecemos Alba obrigada aqui pela pela contribuição né pelos pontos que você levantou nós estamos aqui tomando nota de todos para proceder depois alguns encaminhamentos eu queria aproveitar aqui antes de passar a palavra ao ao Alexandre para registrar que a deputada Andréa de Jesus é membra efetivo desta comissão e presidente da comissão dos direitos humanos justifica a ausência mas gostaria de informar que acompanha a presente audiência pública e gostaria de solicitar que seja encaminhado as sugestões e as notas taquigráficas dessa reunião à comissão de direitos humanos para que seja anexado ao PL 3.200 da nossa vice-presidenta Leninha para que possa relatar o projeto com mais substância no recorte de gênero e raça e ela ainda registra aqui que fez o comprometimento com a aprovação do PL e da causa dos migrantes manda um abraço a todos e todas deputada Andréa de Jesus né nossa companheira aqui de comissão e hoje presidindo a comissão de direitos humanos e responsável pela relatoria deste projeto da Leninha então fica aqui já peço a nossa equipe que encaminha e faça a solicitação para encaminhamento das notas taquigráficas ok vou passar agora a palavra para o Alexandre Alexandre Norberto Canuto Franco que é diretor do departamento de migrações da CEDESI e antes Alexandre tem aqui também uma perguntinha chegou aqui da Jéssica uma participante virtual do município de Santa Luzia ela pergunta o seguinte como a CEDESI tem se organizado para a apresentação e execução do plano estadual de políticas para refugiados migrantes apáteras e retornados em Minas Gerais aproveitar aqui na sua explanação se a gente já puder responder a Jéssica já aproveito Jéssica para agradecer sua participação também virtual conosco contigo Boa tarde a todos todas e todos em primeiro lugar eu gostaria de pedir licença a todas as mulheres presentes e virtuais que nos assistem por eu estar num lugar de fala em separado por não ser deste lugar de fala então primeiro peço sua licença segundo eu gostaria de agradecer o convite cumprimentar a mesa deputada Ana Paula Siqueira presidenta da Assembleia também Leninha agradeço em nome da secretária Elisabeth Chucá o convite da nossa dupla participação pela subsecretaria de Direitos Humanos e pela subsecretaria de Políticas para Mulher em nome também do nosso subsecretário Duílio da nossa superintendente Cíntia também mulher muito aguerrida nessas causas em segundo lugar eu gostaria de então já entrar no plano bom o plano como todos sabem ele tem sido construído já há um bom tempo há realmente um questionamento muito grande sobre ele e isso se deu há um tempo de maturação e de convencimento interno nós já terminamos mês passado a última etapa necessária para posterior publicação do plano estadual de políticas para migrantes refugiados apátridas e brasileiros retornados o nosso primeiro plano no Brasil que considera a população de brasileiros retornados seja voluntário seja compulsório ou os deportados e que foi essa etapa foi a etapa de consulta interna aos demais órgãos públicos participantes educação saúde trabalho emprego cultura e lazer governadoria planejamento e gestão entre outras assistência social que é uma subsecretaria entre outras áreas como segurança alimentar habitação para que para que essas áreas validassem o porquê da demora porque a gente teve um diálogo de articulação interna para evitar que propostas fossem canceladas o que foi alterado foi muito no sentido vocês vão ver posteriormente inclusive vou citar aqui também para atender a outra pergunta que foi feita foi muito mais uma modificação de sintaxe ou para encaixar algumas propostas dentro das competências do Estado agora já estamos inclusive amanhã a gente já vai ter uma reunião na subsecretaria com o nosso subsecretário do Ilho para a previsão de próximos passos necessários para o lançamento do plano então o texto já está fechado com essas alterações e aí entrando na segunda questão sobre mediadores culturais nós temos uma proposta proposta 48 que está no eixo de assistência social que é aprovada que é o fomento e a capacitação de mediadores culturais bem como deixa eu só colar aqui o texto mediadores culturais capacitados e equipamentos com maior demanda de refugiados migrantes a parte de retornados é um indicador para ter ideia então a gente vai sim capacitar mediadores culturais para atuar em equipamentos do SUS por exemplo e há uma outra proposta também de mediadores culturais que é a proposta 66 que relaciona-se a contratação e capacitação de mediadores culturais dos equipamentos públicos com maior afluxo de refugiados migrantes a parte de retornados portanto são duas propostas factíveis já foram discutidas e a nossa etapa futura também será o alinhamento do plano com o próprio plano plurianual de ação governamental do estado isso é importante nós já temos um plano estadual como existem outros planos estaduais temáticos e agora falta assim que lançado a gente fazer o alinhamento para procurar incorporar e vamos precisar muito da ajuda do legislativo inclusive no que tange a emendas parlamentares que eu vou comentar um pouco mais a frente espero ter falado contemplado as duas questões bom eu acho que vale a pena mencionar também a grande parceria que se tem nas universidades que fazem parte da cátedra Sérgio Vieira de Mello apoiada pelo alto comissário das nações unidas para refugiados agora a presidência da universidade federal de minas gerais que há um rol de universidades extremamente capazes inclusive recentemente foi houve o ingresso da escola de governo da fundação João Pinheiro que já tem participado com a Akinu já tem participado com a gente na elaboração de projetos de extensão então eu gostaria de destacar que a fundação João Pinheiro sendo uma autarquia estadual com o corpo decente de alunos do curso de administração pública do qual eu sou oriundo inclusive agora nós teremos alunos que serão capazes de ajudar não só no estado mas também podem ajudar OSCs e municípios através do programa de extensão inclusive parece que não sei se estão com o serviço jesuíta ou somente com a prefeitura então o Aral bom é importante frisar isso e se me permitem mais um pouco eu gostaria de falar dos desafios dos desafios nossos um desafio muito grande que nós temos é articulação horizontal e vertical vertical no sentido de uma articulação entre os entes federativos o qual a gente vai tentar superar quando chegar o plano nacional que está em elaboração pelo governo federal e também com a nossa participação seja pelo governo do estado ou cidade civil com serviço jesuíta que é a representação do nosso comitrate o nosso comitê estadual para a temática onde a gente tem articulado com outros estados e com o governo federal para que haja uma articulação de recursos e de políticas e horizontalmente precisamos agora com a reforma próxima do comitrate para adequação a nova conformação do governo vamos precisar muito do apoio e indicação do legislativo e abriremos chamamento público para a entidade da sociedade civil houve um aumento muito grande de entidades que participam atuam com migração refúgio apatridia e esperamos aumentar e intragovernamentalmente o primeiro passo foi essa articulação do plano e a gente tem feito maior sensibilização e capacitação principalmente na assistência social não só das regionais do estado mas também de municípios recentemente no meio do ano nós fizemos inclusive com o apoio de Acnur da OIM também e com a prefeitura e de fora uma capacitação para três regionais de municípios cerca de 120 municípios foram capacitados na temática e não só no conteúdo de migração e refúgio mas também uma coisa que a gente tem prezado muito que é o que a gente precisa fazer pela CEDESI que é a articulação de rede preparar os municípios para atuar em rede com sociedade civil com atores considerando que há uma multiplicidade de atores novos como os atores internacionais bem como do governo federal e os atores de controle como os ministérios públicos e defensorias públicas a temática de migração e refúgio permite uma inserção deles então a gente tem lutado para trabalhar com os municípios o seu preparo para que eles possam a rede criar monitorar redes de políticas públicas locais não só na temática de migração e refúgio mas também enfrentamento trabalho escravo e tráfico de pessoas que se houver tempo a gente comenta com relação ao orçamento nós temos cobrado da União um orçamento inclusive por meio do fórum essa articulação para inserir o público-alvo na assistência social tivemos reunião com o Ministério de Desenvolvimento Social pelo fórum inclusive houve uma audiência pública na comissão mista do Senado e da Câmara para a temática de migração e refúgio sobre se colocar o público de migrante refugiado e apátrida como um público-alvo específico na assistência social o que garantiria uma facilitação de utilização dos recursos fundo a fundo por exemplo então nós temos participado ativamente dessa articulação junto à União e os demais estados eu falei da questão do plano o PPAG e uma coisa que vai ser muito importante é o apoio do Legislativo nas emendas parlamentares para que? para que a gente possa fomentar institucionalizar capacitar e preparar organizações da sociedade civil para atuar no tema dados os limites como muitos aqui sabem da lei de responsabilidade fiscal sobre contratação de pessoas no estado o uso a descentralização para organizações da sociedade civil é uma coisa bem vista porque além de podermos empoderar entidades dos quais participam os próprios migrantes refugiados também promovemos o maior envolvimento da sociedade civil no que tange a diminuição da xenofobia e nos é ainda caro a inserção da temática de gênero de proteção da mulher também da comunidade LGBTQIA+, entre outros vulneráveis e que bom que estamos agora avançando nessa discussão espero que seja uma das não somente a primeira para que a gente possa avançar no melhor cuidado com a mulher aqui em voga especialmente mulher migrante refugiada mas da mulher de um modo geral também para a gente ter uma mudança cultural em prol de maior valorização da mulher proteção a ela e também diminuição da xenofobia bom eu tinha mais coisas para falar mas espero que nas dúvidas a gente possa responder mais obrigado Alexandre obrigada pela pela explanação eu vou passar agora a palavra para a Maíra Maíra Cristina que está aqui também representando a CEDESI para suas contribuições depois nós vamos abrir aqui para a participação dos presentes temos três inscrições se alguém mais quiser se inscrever e aí depois as falas se o senhor quiser completar mais alguma coisa e fica à vontade Maíra obrigada deputada Ana Paula Siqueira eu cumprimento a mesa em seu nome também em nome da deputada Leninha vice-presidente da assembleia gostaria de cumprimentar a todas as mulheres aqui presentes a todas as pessoas também que nos assistem eu sou Maíra Fernandes eu sou atualmente eu estou como superintendente na subscretaria de políticas dos direitos das mulheres é uma subscretaria recente que foi criada dentro das competências da CEDESI a partir da reforma administrativa desse ano é uma conquista da comissão de mulheres aqui uma grande conquista mais uma além dessa lei maravilhosa de enfrentamento à violência política de gênero no âmbito estadual gente não engano mas já nessa comissão a gente não corta a mulher e estava falando a gente representa a nossa subscretária estou representando aqui a nossa subscretária Soraya Romina também a secretária Elisabeth Jucá e nesse papel de articulação aqui de duas pastas que antes estavam no direitos humanos na subscretaria de direitos humanos a parte de migração refugiados apátridas trabalho escravo que a gente já tinha uma conversa muito afinada né Canuto dentro dos direitos humanos quando eu era coordenadora de políticas para as mulheres agora alçado a subscretaria de políticas para as mulheres a gente mantém essa competência de articular sempre com os direitos humanos porque políticas para as mulheres são políticas de direitos humanos a gente tem que pensar a transversalidade de gênero em todas as políticas né então a gente a CEDESI tem esse histórico de estar sempre articulando com as redes internamente no governo internamente nas várias subscretarias da própria CEDESI com assistência social esporte trabalho emprego e renda direitos humanos também educação saúde que são outras secretarias e com outros atores como o Canuto muito bem colocou né tanto do âmbito da fiscalização aqui na Assembleia Legislativa Ministério Público Defensoria e com a sociedade civil eu queria dar na minha fala após essa introdução das nossas competências né onde que a gente se encaixa aqui para somar com vocês muito nessa questão do enfrentamento à violência de gênero a gente teve uma experiência muito interessante esse ano na campanha de março que nós tivemos o que vocês chamaram de eu não sabia que era esse nome inclusive de intermediador cultural mas nós tivemos essa experiência sem nomear nós convidamos uma mulher da etnia Uaral que é a Jolisse Lins ela é uma articuladora social dentro do âmbito do programa se eu não me engano Provita né então já tem ali uma entrada conosco com direitos humanos e a gente convidou ela a falar com as atendidas no nosso centro de referência de enfrentamento à violência contra a mulher que é o CERNA centro Risoleta Neves que é um centro estadual que atende mulheres de todo o estado de Minas Gerais no tocante ao enfrentamento da violência de gênero baseado no âmbito doméstico e familiar da lei Maria da Penha então a gente faz atendimento psicossocial e orientação jurídica para essas mulheres e na campanha de março a Jolisse participou falando com as atendidas e com as técnicas em psicologia em assistência social as nossas gerentes também do programa né coordenadoras e a parte de jurídica a gente também teve a participação do AB nesse dia para contar das experiências dela da violência que ela sofreu das interseccionalidades que ela passou com a questão da etnia Uaral com a questão cultural com a questão do tráfico que ela veio saiu da Venezuela né por causa de uma questão de perseguição de tráfico por isso que ela entrou no programa Provita e ela ficou um tempo nessa zona de migração no Amazonas se eu não me engano e aí ela migrou para Minas Gerais dentro do Provita então a gente teve todo esse intercâmbio cultural ali das atendidas e especialmente da equipe que atende no CERNA dessas experiências e então foi um primeiro experimento que a gente está assim muito interessadas a ampliar nossas articulações com essa nova rede que é a primeira vez que eu entro em contato com várias organizações da sociedade civil para que a gente continue esse intercâmbio cultural dentro do serviço que nós mesmos prestamos diretamente para o Estado do Estado que é o CERNA e também para que a gente leve esse intercâmbio cultural dessa rede e aí eu me coloco à disposição com o Canuto com vocês da sociedade civil para as nossas redes de enfrentamento à violência contra a mulher porque volta e meia já chegaram casos de mulheres migrantes e refugiadas que passaram por violência aqui em Belo Horizonte aí eu percebi que a rede já estava mais consolidadas elas já passaram pelos equipamentos municipais aqui e houve um monitoramento nosso ali de que estava tudo ok mas me preocupa muito a gente levar essa capacitação realmente para o interior então a gente somar esforços porque nós temos uma entrada muito grande com as redes de enfrentamento do interior eu vou citar aqui as redes do Alto Jequitionha Baixo, Médio a rede do Mucuri também do Norte de Minas como muito bem o deputado Leninho colocou que Montes Claros é uma região muito importante e aqui na região metropolitana nós temos uma rede também muito efetiva para a gente perceber esses gargalos nesses fluxos perceber onde estão chegando essas mulheres dentro do enfrentamento à violência de gênero e o que nós podemos aprimorar no atendimento para que não aconteça essa violência institucional e também como a gente pode chegar nessas mulheres através dessa rede da migração para que a gente também capacite para a gente também junto com vocês faça essa construção para trazer para elas o que vocês colocaram muito bem de educação e direitos humanos de falar sobre violência de gênero falar da lei Maria da Penha falar quais os direitos ela tem aqui residindo no país por fim eu queria citar essa questão da dependência para finalizar minha fala essa minha preocupação real com a dependência porque existem alguns âmbitos que a gente já vem trabalhando com as brasileiras dentro da rede de enfrentamento à violência contra as mulheres que é essa dependência dentro do ciclo da violência que ela é emocional psicológica ela tem questões econômicas muito fortes e quando a gente está trabalhando uma outra nacionalidade uma outra cultura uma outra língua a gente esbarra nessa questão dos valores que são diferentes e a gente tem ali que está somando construindo não passando para frente não passando por cima porque não é uma questão do meu valor é acima do seu mas a gente precisa proteger essas mulheres então a gente se coloca à disposição também para criar juntas essas capacitações com eu não falo nem com uma linguagem só mas com uma todo um esqueleto que seja ali inteligível para essas pessoas que essas pessoas a gente fala muito nisso nessas capacitações de não ser a educação bancária que a gente fala e o outro escuta mas essa educação que a gente do Paulo Freire que a gente constrói juntas quais são as necessidades desse público o que elas vão ter de percepção da violência e aí a partir disso a gente vai puxando como mediadoras para que elas façam essa reflexão então a gente tem esse tipo de metodologia nas nossas capacitações pelo CERNA a gente se coloca à disposição a inserir essas capacitações construir com vocês para as atendidas de vocês da organização da sociedade civil porque aí a gente consegue criar esses espaços como vocês mesmos falaram que elas falem que elas junto com a gente construam essas as suas percepções da violência quais são as suas necessidades dentro desse âmbito aí desse agressor que também é a sua referência de onde ela veio é uma vez um apoio é sempre complexo essas relações um apoio ali de onde ela veio também mas ao mesmo tempo está reverberando as violências então a gente se coloca à disposição para construir essa multiplicidade aí de olhares e por fim a gente vai estar abrindo as eleições do nosso Conselho Estadual da Mulher que ficou paralisado por um período muito longo e a gente está agora muito feliz de ter um cronograma que a gente está validando com as nossas redes para a eleição da sociedade civil para compor as cadeiras do Conselho Estadual da Mulher e eu gostei muito da fala da ALBA do Conselho Regional de Psicologia falando da importância de fomentar a participação das mulheres migrantes refugiadas apátridas enfim nesses órgãos colegiados que vão ser os órgãos de fiscalização os órgãos de controle social e de proposição de políticas públicas então eu queria convidar todas as organizações aqui presentes CIO da Terra Conselho Regional de Psicologia o Serviço Jesuíta enfim que componham o processo eleitoral com a gente a gente vai abrir os editais e concorram as cadeiras e se vocês tiverem imigrantes que participam pelo associado vocês tendo ali a CNPJ da organização vocês conseguem compor representando a organização no conselho e a gente consegue manter ali uma multiplicidade de olhares nessas cadeiras porque a gente quer ver uma diversidade mesmo no nosso conselho estadual é isso me coloco à disposição também para responder dúvidas enfim caminhar qualquer tipo de requerimento também lá dentro da CEDES no âmbito da subscritaria e a gente segue juntas obrigada muito bom Maíra obrigada pela presença pelos esclarecimentos nós seguimos aqui acompanhando todo o desdobramento da reinstauração do conselho da mulher no estado de Minas Gerais um conselho extremamente importante que ficou durante quase todo o mandato passado sem uma efetiva funcionalidade o que foi alvo inclusive nesta comissão de várias cobranças requerimentos e pedidos para reinstalação do conselho agora nós vamos aqui as nossas participações são três inscritos nós vamos combinar um tempo aqui de três minutos para cada colocação e nós nós vamos começar aqui com a Jeane Delorme desculpa se eu não falei direito você corrige tá ela é imigrante haitiana aí Jeane você fala direitinho seu nome aí para poder sair tudo direitinho como é tá bom seja muito bem-vinda viu é isso mesmo eu conheço muito muito no Brasil eu tenho cinco anos no Brasil vivo é minha filha Jeane Sittima eu sou casada meu marido aqui no Brasil ele deixou eu fui no Brasil fui lá nos Estados Unidos eu não quero eu quero ficar aqui no Brasil porque é no lugar que ama você que dá você oportunidade para vir você tem que ficar lá toda gente quer ficar no lugar que vive bem por exemplo se você ficar numa casa suja você não vai se sentir bem mas se você ficar numa casa que ficou linda ficou tem uma limpeza perfeita você vai ficar lá não é toda mulher gosta fica num lugar que é bonita então nos 5 anos eu tenho no Brasil eu deixo 12 filhas do Haiti primeiro eu trazer Jarence consegui trazer ela ela já tem 3 anos no Brasil e a outra lá no Haiti chama Enstreetime o gente o que eu acho é o homem não vai sentir que eu tá passando no Brasil antes 5 anos mas a mulher que tem colação de mãe vai sentir que eu tá sentindo eu chorar à noite de manhã de tarde eu não resolvi trazer ela perdi muito dinheiro eu já tentou muitas vezes eu não consegui trazer ela porque lá no Haiti tem que precisar visto antes tem pra você vem com refugiado passa muito fronteira agora não tem e mais pior agora lá do Haiti tem guerra civil é muito pior minha filha eu deixei com amiga minha é verdade amiga minha atleta ela bem mas todo mundo sabe todo mundo bem saber mãe fica mãe ninguém vai amiga vó irmã tia a mãe fica mãe é verdade eu mando dinheiro pra ela mas eu tenho eu mandei mas pai dela tem pai dela ajuda mas ela ele não concorda comigo porque ele deixou no Brasil ele foi Estados Unidos ele não concorda comigo pra ele ajudar direto mas por vezes ele ajuda eu falei então não vou ficar no Brasil esperar minha filha chegou porque eu não vou sair no Brasil mesmo porque eu tenho que ficar lá porque Brasil dá gente imigrante oportunidade eu vi tem dois imigrantes tem três aqui se você viu você vai já saber que eu tô falando eu conheço ela muito prazer Brasilienes moler ajuda imigrantes muito é é muito tem muita gente que ajuda eu pra me trazer ela mas eu não consegui trazer ela porque ela não tem visto pra sair do Aitiv pra cá ela sai no lugar que foi lá no lugar que mais pior ela faz nove meses porque eu entregou dinheiro pra ela vem ela não consegui vem ela faz nove meses lá hoje eu choro muito muito mês passado eu tenho uma amiga minha que consegui entrou na região pra buscar ela pra mim ela pagou o bandido pra entrar pra buscar ela pra sair na região ela fica agora ela tá voltando com amiga minha de novo na hora eu vi ela ela não é magra mas ela é um pouco gordina eu vi ela tá muito magra e falou o que aconteceu minha filha eu não tô vivo bem eu tenho passado um dia sem comer meu meu coração ficou apertado gente na hora eu ligou pra ela falou minha filha eu não consegui comer também na hora eu falo pra ela eu passo mal eu não converso com ela eu passo mal eu chegou no situação eu não sei que pra me fazer gente mas é Brasil ajudar a gente muito eu sei não é coisa de você se é vocês você tá falando vai lá pegar sua filha agora mas você garachefe tem um chefe que mas se se a governa não passou pra vocês você não vai passar pra gente pra imigrant então eu sei a polícia nossa sofre muito aqui no Brasil mas tem gente desistir que falou eu não vou ficar no Brasil porque há dinheiro um pouco no trabalho não consegui fazer nada vou lá no outro país eu falei então eu vou ficar aqui a Brasil treta eu muito bem eu fui hospital treta eu muito bem eu não tenho nada nada pra falar mal do Brasil se eu tenho uma coisa pra falar mal do Brasil a Deus vai falar pra você você é ingrate porque eu já consegui trazer um se eu não conseguir trazer um outro a coisa do covid 19 gente saber antes a covid 19 vem muito as coisas atrasadas não então é problema ela não olhei lá falou já tenho reunião aqui é muito importante tem que vem eu falei então tá bom ela ajuda eu muito é amiga minha muito eu amo ela também entendeu gente então hoje é muito feliz pra mim pra me participar com vocês pra me conhecer com você é muito prazer gente na hora minha filha chegou no Brasil eu não sei como pra me agradecer Deus depois de vocês que ajudam nós imigrantes eu tenho muito haitiano também que tem que deixou família inteira tem que deixar separado tem que não conseguir fugir igual meu marido agora casamento você já sabe já tá já tá separado porque ele não quer ficar no Brasil eu não quero atrás dele porque ele já sabe não é ilegal legal é ilegal ele foi lá tem muita gente que saiu no Brasil que morre tem que caiu na mar que não conseguiu chegar lá tem um homem que saiu com mulher homem chegou mulher não chegou tem filho também que não chegou com mãe imagina gente você sair aqui no Brasil com família na hora você chegou Estados Unidos você viu você faltou dois dias você vai ter dinheiro mas coração você vai ficar muito na hora você vai chorar muito é por isso eu preferir ficar no Brasil é melhor para mim para minha filha não ela chegou vou ficar no Brasil para conseguir até Deus me leva ou até vocês também não que eu mais porque eu dependo de você eu dependo de vocês é verdade não é região que faz a gente é gente que faz a região não é entendeu então gente muito prazer Ana Paula muito obrigada eu amo mais de vocês tá bom obrigado muito importante né gente obrigada Jane a sua contribuição gente a gente conversava um pouquinho antes da audiência começar ela me provoca profundas emoções a gente sabe o que que é imaginar imaginar ter um filho distante ela tem 13 anos 12 anos de idade então né sobre em quais condições tá a gente quer acreditar que tá tudo bem ela relata aqui dos investimentos né feitos aí atravessadores pra tentar trazer enfim a gente vai ficar aqui na torcida e pressionando todos que puderem ajudar aí né a equacionar essa sua questão obrigada pela presença vou passar agora a palavra pra Fernanda Carvalho ela que é assistente de projetos da OIM agradecer Fernanda por estar aqui conosco né ter sido também provocadora dessa nossa discussão a gente conversou bastante né antes de chegarmos aqui esse ponto então seja muito bem-vinda a palavra agora com você muito muito obrigada deputada saúdo a senhora deputada Ana Paula Siqueira deputada Leninha nessa mesa e as demais mulheres né essa mesa composta por mulheres na audiência pública de hoje eu sou Fernanda Carvalho assistente de projetos da Organização Internacional para as Migrações e queria trazer rapidamente a importância de de incluir uma perspectiva de gênero de gênero em todas as esferas de atuações tanto sociais políticas culturais sejam quais elas forem na OIM aqui em Minas Gerais a gente desenvolve um projeto chamado oportunidades que perpassa quatro pilares né integração socioeconômica setor privado proteção social e legado e a gente não poderia desenvolver esse projeto sem uma perspectiva de gênero que a gente chama de gender mainstreaming né de forma a garantir que todas essas questões sejam vinculadas ao gênero também incluindo idade raça nacionalidade e só para complementar então minha fala também trazer a importância das 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 parcerias com a sociedade civil entre elas aqui presentes o coletivo cil da terra e o serviço jesuíta dois importantes organizações da sociedade civil que desenvolvem esse projeto aqui em Minas Gerais conosco e que também em todas as suas atuações garantem essa perspectiva de gênero na na execução dos projetos muito obrigada obrigada Fernanda a gente deseja ampliação desses projetos que vocês possam ter ainda mais parceiros e parceiras para somar esforços nessa frente de trabalho depois eu vou depois tem mais dois inscritos e aí depois eu vou passar a palavra para o Alexandre que ele quer inclusive repercutir a fala da nossa migrante vou passar agora a palavra para o Henrique Henrique seja muito bem-vindo aqui conosco também já nos encontramos em algumas oportunidades para refletir um pouco mais sobre esse tema contigo a palavra obrigado Ana Paula obrigado Leninha pelo espaço de fala peço licença a todas eu queria trazer um caminhamento mais de ordem prática a gente teve a citação do Comigrar a Conferência Nacional das Migrações que vai ter no ano que vem em Brasília e aí a gente depende de uma conferência estadual para poder levar delegados para poder participar dessa conferência nacional então assim como instrumento aqui dessa casa eu acho que um requerimento assim cobrando a CEDES aproveitando que o Canuto está aqui também mas acho que é importante a gente encaminhar isso e também protocolar isso que o Estado possa fazer uma conferência estadual que possamos levar delegados para essa conferência nacional imagina participar de uma conferência nacional de migração sem a participação do Estado de Minas Gerais e essa conferência depende e esses delegados dependem que uma conferência estadual seja feita então que o Estado de Minas Gerais possa proporcionar essa conferência para que possamos estar levando as demandas do Estado a nível nacional no âmbito da migração obrigado importantíssimo Henrique vamos fazer aqui já o requerimento aproveito para registrar o requerimento será assinado por mim pela deputada Lenin e também pela deputada Andréa de Jesus que encaminhou uma solicitação aqui para que os requerimentos pudessem ser assinados conjuntamente de quando será a conferência nacional a conferência nacional vai ser em junho e as inscrições para as conferências estaduais vão até dezembro dia 18 de dezembro que precisa se protocolar isso no ministério então a gente fica muito um pouco angustiado porque a gente não sabe se o Estado vai fazer essa conferência ou não porque a gente precisa de uma resposta porque senão nós mesmos como sociedade civil vamos ter que fazer isso como sempre fazemos aí no âmbito do atendimento à migração aqui no Estado de Minas Gerais certo Henrique obrigada depois Alexandre deve repercutir também embora faremos aqui o requerimento agora eu passo a palavra para Salim Haddad que é da área social do coletivo Cio da Terra primeiro agradecer a oportunidade da nossa participação aqui enquanto coletivo de mulheres migrantes eu sou das poucas brasileiras que tem um coletivo sou assistente social de formação e desde 2018 tenho acompanhado junto com as companheiras a luta é grande como a Laura já colocou mas eu queria traduzir um pouco queria ajudar a Jane que falou muito bem do problema que as haitianas estão vivendo e nós no coletivo estamos acompanhando várias companheiras haitianas com esse problema é a questão da reunião familiar esse governo fez um movimento muito interessante em abril e publicou a portaria 38 que é uma portaria interministerial que é ministério da justiça e segurança pública e ministério das relações exteriores em que por via administrativa eles adaptaram o site migra web em que o migrante que é o chamante no caso seria Jane pode tentar trazer a filha dela então eles colocam ali a documentação uma parte preenchida pela própria pessoa no Brasil e uma parte preenchida no Haiti e todas colocadas no site o que acontece é que essa portaria ela começou a funcionar em abril se não me engano foi abril mesmo e a gente logo entrou com várias companheiras com dentro desse site e acontece que a gente não tem mais resposta depois disso a transparência disso ficou o que a gente tem visto é um esforço de publicação no diário oficial então a gente tem visto sair publicações de haitianos que estão tendo essa liberação de reunião familiar que é uma parte da história a gente fica na esperança que chegue na nossa embora a gente não consegue saber o que está acontecendo lá dentro dos ministérios o que a gente sabe por conversar com representantes do Ministério da Justiça e com uma embaixadora é primeiro o Ministério da Justiça tem muito poucos funcionários para fazer isso então isso vai demorar muito e são milhares de haitianos pedindo reunião familiar segundo a embaixada do Haiti está esvaziada não tem quase ninguém e não tem ninguém que quer ir para o meio de um território de gangue em violência civil não tem então não vai ter mais gente lá para fazer a parte do visto porque embora você publique no diário oficial o Ministério da Justiça avaliou os documentos está tudo certo a hora que pisar no Brasil a Polícia Federal vai te dar toda a documentação está escrito na portaria e na hora que publica no diário oficial da União é isso que estão dizendo mas falta a segunda parte qual que é é o Itamaraty relações internacionais que tem que dar o visto e ninguém recebe esse chamado fica todo mundo no Haiti desesperado esperando uma ligação da embaixada do Brasil no Haiti que não vai ligar porque não tem gente lá ou tem quase ninguém então é uma perversidade eu vou falar se fazer uma portaria desse tipo ou você dá com visto e tudo ou você não dá porque você dá pela metade é melhor não dá e ficar com essa quase ninguém para olhar milhares de processos também é dar uma esperança vã então eu acho que a gente enquanto Estado de Minas Gerais eu sei que isso é uma ação federal a gente tem que fazer alguma fala com o governo federal então eu no papel de representante do coletivo assistente social que acompanho várias companheiras eu quero fazer uma denúncia eu estou aqui nesse papel porque isso é que nem um cachorro correndo atrás do rabo nunca vai sair ela nunca vai conseguir trazer a filha dela porque quem vai dar o visto se é o Ministério da Justiça publicar no Diário Oficial olha na hora que você pisar no Brasil mas como é que ela chega no Brasil se ela não pode entrar num avião não tem avião primeiro não tem como entrar no avião e se tiver avião é clandestino ela só vai poder entrar de forma clandestina porque não tem quem deu o visto então a gente está aqui esperando que alguém nos dê alguma esperança porque a gente vive de esperança né Laura né Dina né Jane a gente vive de esperança porque ninguém responde eu já mandei e-mail para a Caritas eu já mandei dois e-mails eu pessoalmente tá como representante do coletivo é para o Ministério da Justiça e a gente não tem resposta então vocês me desculpem estar ocupando esse espaço mas é porque a Jane me provocou né a companheira aqui e a gente como mulher né e participante de um coletivo a gente não pode silenciar então isso está acontecendo hoje no Brasil o que a gente precisa é de reciprocidade se eu brasileira posso entrar no Haiti sem visto porque o haitiano não pode entrar aqui sem visto alguém pode me responder é isso essa é a nossa pergunta enquanto coletivo né Laura né é isso obrigada nós agradecemos vamos bater palmas para ela como sempre Salim e nós vamos acolhendo a sua denúncia notificar também os ministérios envolvidos o próprio Itamaraty dessa sua denúncia cobrando né deles uma resposta e uma estratégia né para que seja para que seja né organizado repensado a iniciativa é boa é importante mas precisa de operacionalidade e nós aqui como representantes do poder legislativo mineiro vamos indagar de forma oficial e cobrar aí a pergunta né vamos ver se na instância de poder legislativo eles nos respondem né de uma forma um pouco mais séria de cumprimentar somos colega também de formação sou assistente social também e fico muito feliz de vê-la aí né nessa luta e não tem que pedir desculpa esse espaço é para isso te informo se você não me falasse eu não saberia desse detalhe aqui que é um detalhe muito importante e que a gente pode inclusive também como participantes entusiastas das ações do governo federal balançar aquela árvore lá para poder atender melhor a nossa população tá bom agora eu vou passar a palavra para o Alexandre para as considerações finais e né somada aqui também essas questões que surgiram aqui no decorrer dos questionamentos obrigado obrigado deputada deputada Ana Paula começando agora eu queria primeiro entrar nesse tema trazido aqui e informar que através do fórum nacional de conselhos e comitês de imigração e refúgio financeirando no qual participamos a gente tem argüido o governo federal também sobre essa questão e realmente um esforço também conjunto com o legislativo vai ajudar muito tanto junto ao Ministério de Segurança Pública ao Ministério das Relações Exteriores mas também na Comissão Mista Permanente sobre Migração Internacional e Refúgio para que eles possam nos ouvir também esse caso não só em relação a refugiados haitianos mas também tem afetado solicitações de refúgio de afegãos chegou a CEDESI recentemente um caso de uma cidadã afegã ameaçada de morte chegou tanto na Subsecretaria da Mulher Políticas para Mulher quanto na Subsecretaria de Direitos Humanos uma solicitação por e-mail para que chegasse as mãos do governo federal do ministro Silvio Almeida para que agilizasse porque segundo alegações dessa refugiada a gente não teve como verificar ela estava sendo ameaçada por agentes do governo talibã que estavam perseguindo ativistas afegãos de direitos humanos que estão em outros lugares no caso dela em Teherã no Irã e estavam também contratados para assassinar os defensores de direitos humanos daquele país então acho que vale um esforço não só para o caso dos haitianos mas para o caso também dos afegãos que recentemente houve uma portaria do governo federal que restringiu o visto nós até pedimos apoio ao serviço jesuíta que no momento não tem condições e informamos também ao Comissário das Nações Unidas para refugiados sobre essa questão para que haja um esforço coletivo para que o governo federal possa promover regras melhores para o caso dos haitianos e dos afegãos e para fechar eu queria dizer que é importante também tratarmos depois sobre o tema de tráfico de pessoas e contrabando de imigrantes por parte do governo estadual no nosso esforço de articular com várias esferas a gente tem esse trabalho que é árduo por isso que as coisas nem sempre são no time nós estamos sabendo da conferência nacional que vai ter mas foi uma decisão há pouco tempo a gente tem acompanhado o processo e vamos já colocar no nosso planejamento o que será possível a gente deve colocar isso em pauta amanhã também na reunião com o subsecretário do Ilho Campos voltando ao tráfico de pessoas de contrabando de imigrantes inclusive nós temos um projeto pronto para o acolhimento de imigrantes refugiados em situação de vulnerabilidade inclusive aqueles retornados no caso os deportados dos Estados Unidos nós conseguimos inclusive comprometer uma contrapartida do executivo estadual para a realização desse projeto que seria via parceria com organizações da sociedade civil por isso a importância da gente capacitar aprimorar o relacionamento com a sociedade civil mas o governo federal não liberou o recurso à época porque por causa de problemas com a inscrição do estado no cal que é uma coisa antiga mas que não interferiu em outros ministérios mas a gente não conseguiu pelo ministério de justiça no final do governo passado um recurso federal de cerca de 400 mil que é o que a gente tinha planejado para isso mais a contrapartida que a CEPLAG já tinha aprovado e a ideia é ter um posto de atendimento a migrantes e refugiados um posto de atendimento humanizado a migrantes e refugiados e vítimas de tráfico de pessoas em parceria com a sociedade civil com os órgãos de controle inclusive também com o judiciário então que isso depois seja colocado em pauta para a gente poder discutir nós temos articulado também parcerias nesse sentido pelo Comitrat para que a gente não deixe a descoberto esse fenômeno que é um fenômeno tanto de refugiados que vêm ao Brasil que podem vir para cá e cair numa situação de tráfico de pessoas para trabalho escravo por exemplo também quanto brasileiros que vão para o exterior e caem nessas redes internacionais de tráfico de pessoas seja pelos coiotes que muitas vezes cobram caro para levar para os Estados Unidos seja para o sudeste asiático que é um caso de exploração nacional que a gente vê também para trabalhadores em condição análoga a de escravo tráfico internacional de pessoas o AM tem acompanhado os casos também a gente conversa muito junto ao governo federal sobre isso entre os Estados então essa é uma área que a gente ainda está começando mas a gente precisa avançar e precisamos muito desse apoio também do Legislativo volto a dizer e assim que o Comitrat tivesse sido reformulado esperamos voltar com força total nesses temas e poder agregar as políticas públicas e não posso deixar de dar os parabéns pelo projeto de lei 3.200 de 2021 que a partir do momento que foi integrado também aos instrumentos de governança que nós já temos que é o nosso comitê estadual e o plano estadual vai colocar aqui o Estado com a sociedade civil na vanguarda também no país de políticas para migrantes refugiados apátridas e retornados então a gente só tem a agradecer e colocamos também à disposição Muito obrigada Alexandre e eu vou passar agora devolver a palavra agora aqui para a Defensora Pública Federal Luciana Fernandes que quer também fazer a contribuição final É preciso desativar o microfone Luciana Luciana com dificuldade de desbloquear o microfone Conseguiu Ok Bloqueou novamente Agora sim Agora sim Muito obrigada deputada Acho que o Alexandre tocou num ponto de extrema relevância que é a questão dos retornados então eu queria brevemente comentar essa questão aqui focada para as mulheres retornadas ressaltar que a lei de imigração fala que dentre os princípios de diretrizes que regem a política migratória brasileira da proteção a brasileiros no exterior que muitas mineiras migram e que Minas Gerais se tornou o único estado que recebe todos os voos de brasileiros e brasileiras retornados dos Estados Unidos então quando a gente fala em imigração a gente tem que enfatizar a situação das mulheres migratórias que seja por vontade própria ou por decisão das autoridades migratórias que voltam ao Brasil e depois de tentar esse projeto migratório e esse retorno muitas vezes ele é traumático ele envolve processos administrativos ou judiciais que podem ser extremamente desgastantes que representam frustrações de planos sonhos familiares de uma vida melhor muitas vezes assim as pessoas vendem tudo para tentar aquele sonho e esse sonho frustra vira um pesadelo o processo de retorno muitas vezes envolve diversas violações de direitos humanos hoje em dia a gente observa que todos os voos retornados dos Estados Unidos todos os homens vêm algemados nas mãos nos pés e na cintura como acorpiante então seus filhos vêm seus pais ali filhos e filhas vêm seus pais algemados por longas horas é um processo muito violador eu entendo que quando entra no espaço aéreo brasileiro a gente não poderia permitir o uso de algemas eu já falei isso em diversas oportunidades e pensando aqui no contexto de Minas Minas precisa de um posto de atendimento humanizado no seu principal aeroporto que é justamente o aeroporto internacional de Belo Horizonte no estado de Confins e também pensar em como acolher e desenvolver políticas públicas para as mulheres retornadas nesse sentido a Defensoria Pública da União junto com a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais expediu uma recomendação em relação a pessoas retornadas eu posso compartilhar com vocês e se vocês puderem me ajudar a tentar reverberar essa recomendação para que a gente tente cessar com todas essas violações de direitos humanos eu vejo até que o governo da Colômbia ele parou de receber os voos de deportação coletiva dos Estados Unidos justamente pela questão das violações de direitos humanos que acontecem ali do uso indevido de algemes e acho que nosso governo precisa fazer algo também e compartilhar também que em uma parceria com as queridas Juliana e Fernanda que estão aí presentes da OIM a gente está desenvolvendo uma cartilha tanto voltada para uma migração ordenada e segura tanto para que as pessoas tenham conhecimento de todos os riscos da migração para os Estados Unidos quanto uma segunda cartilha para as pessoas que retornam para que elas possam usar esse material para ter conhecimento ali dos seus direitos aqui a gente está numa etapa final da cartilha depois de um longo período de trabalho mas eu acho que a gente precisa voltar os olhares também quando a gente fala da migração em mulheres a gente não pode esquecer das retornadas e a gente precisa pensar em políticas públicas para elas pensar num posto de atendimento humanizado no aeroporto internacional de Belo Horizonte é isso muito obrigada agradeço a Luciana chamando a atenção aqui também por uma outra questão importante nós vamos buscar aqui também dentro do parlamento estratégias para também dar uma maior visibilidade pensarmos aí conjuntamente as estratégias agradeço imensamente bom gente eu quero indagar aqui se alguém mais gostaria de fazer alguma consideração final ponentes aqui da mesa não eu vou ler que três requerimentos que foram redigidos aqui ao longo da nossa audiência e também dizer que nós vamos aprová-los na comissão ordinária da comissão que acontece amanhã às 14 horas então havendo quórum de deputados e deputadas nós faremos apreciação desses requerimentos e se quiserem também contribuir com alguma outra observação nós temos aí também até a data de amanhã para fazer novas novas elaborações de requerimento um dos requerimentos seja encaminhada a comissão de direitos humanos em reação da tramitação do projeto de lei 3.200 de 2021 que institui a política estadual para a população migrante de minas gerais da outras providências atualmente em fase de apreciação por parte da mencionada comissão em segundo turno as notas taquigráficas da décima reunião extraordinária desta comissão que teve por finalidade debater a situação das imigrantes refugiadas em minas gerais e de famílias lideradas por mulheres requerimento esse requerimento assinado por mim pela deputada Leninha requerimento que seja encaminhada a secretaria de estado de desenvolvimento social pedido de informações sobre a data prevista para o lançamento do primeiro plano estadual para imigrantes refugiados apátritas e retornados em minas gerais bem como sobre o planejamento a médio prazo e os recursos a serem aplicados especificamente para a execução das ações previstas inclusive por meio do plano plurianual de ação governamental assinado também pela deputada Andréa de Jesus Ana Paula Siqueira e Leninha requerimento que seja encaminhado a secretaria de estado de desenvolvimento social a secretaria de estado de governo e a secretaria de estado de planejamento e gestão pedidos de providência para priorizarem no âmbito de suas atribuições e com a urgência possível as medidas necessárias para a realização da conferência estadual de migrações refúgios a pátria de minas gerais em tempo hábil para o necessário envio de delegados do estado para a conferência nacional a ser realizada nos dias 7, 8 e 9 de junho de 2024 então esses são os requerimentos caso não haja mais alguns outros requerimentos a gente fica aqui à disposição para elaborar eu quero aqui agradecer imensamente a participação de todos de todas a deputada Leninha acabou de se retirar ela está com uma reunião agora com o presidente já havia me avisado mas eu quero muito agradecer muito importante que nós tenhamos conseguido nessa tarde trazer todas essas informações e também alguns questionamentos e histórias de vida aqui para a nossa reunião sim a Leninha está justificando aqui a ausência para uma reunião com o presidente da casa essa reunião gente ela poderá ser acessada no portal da LMG e os requerimentos dela e um dos seus desdobramentos poderão ser consultados na âmbito dos desdobramentos selecionando-se a comissão o dia e o horário desse evento cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos das convidadas do convidado do público presente dos que nos acompanharam através dos canais de comunicação da Assembleia convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos boa tarde da Assembleia da Assembleia